e começando aqui pelo lote número 211 iremos hoje até o lote número 421 do nosso segundo dia aqui do nosso leilão vamos lá então gente começando aqui iniciando agora as 19 horas vamos aguardar aí das 19 né mandar um beijo aqui um abraço pro meu pai pra minha mãe pra minha irmã sempre ligado aí assistindo nossa amiga aqui maria pia leiloeira importantíssima leiloeira de petrópolis tá aí tá ligada já mandei para ela como é que aqui o meu estúdio vamos lá gente conversando então o lote número 211 peça empregão pessoal vamos lá iniciando aqui o nosso leilão olha aí ó é um grande vaso soliflã um vaso aqui para você montar o seu o seu arranjo de flores olha que como ele é grande estão vendo aqui ó deixa eu pôr aqui pra aqui ó estão vendo aqui grande vaso aí ó grande vaso aqui em vidro tá muito bonito olha a base dele bem espessa em vidro muito bonito aqui tá vamos lá tá muito barato gente eu quero vender agora eu quero eu quero 111 110 reais aqui ó 61 centímetros de altura 110 reais eu quero agora 110 vamos lá pessoal 110 reais 110 já chegou todo mundo aí vamos lá a gente aqui ó 110 reais eu quero 110 110 dou-lhe-1 vou fechar lote sem lança tô passando dou-lhe-1 fechando vai ter lanço posterior você tem a oportunidade de arrematar este lote aqui até o dia 9 de março ao meio-dia onde eu encerro o leilão no sistema tá vamos lá então o próximo lote lote número duzentos e e 11 deixa eu ver se tem o duzentos e 11 a lote número 212 vamos a ele aí ó antigo projetor iaxica 8p2 o equipamento não testado tá vamos lá então gente aqui ó já tem 40 reais aqui a disputa entre belo horizonte niterói e betim minas gerais niterói rio de janeiro belo horizonte está levando melhor por 40 40 já tenho vamos lá 40 já tenho quero 45 40 já tem quero 45 do lhe uma 40 já tem quero 45 do lhe duas vamos lá gente não dorme no ponto não que o leilão já começa a 100 por hora em aí ó 45 já tenho 45 já tem um lance de lagoa santa mandar um abraço aqui para o nosso amigo rogério o seu rogério como é que você tá tudo bom né tudo tá tudo jóia aí ó sandro agora aí ó 50 reais agora sandro de belo horizonte vamos lá gente chegando aí para o leilão segunda noite aí vamos lá 50 já tem cara 60 50 já tem cara 60 do lhe uma 50 já tem cara 60 do lhe duas 60 já tem agora 60 já tem 70 tem agora belo horizonte 70 tem a disputa entre belo belo horizonte belo horizonte lagoa santa vamos lá gente 50 70 já tem 70 já tem que era 80 do lhe uma 70 já tem que eu quero 80 do lhe duas 80 já tem agora 80 já tem vamos lá gente 80 já tem que no 90 80 já tem que no 90 a disputa entre lagoa santa belo horizonte lagoa santa está levando a melhor agora 80 já tem que que no 90 do lhe uma 80 já tem que no 90 do lhe duas fechando lance rápido e fechando então lote número 212 vendido por 80 reais vai para a cidade de lagoa santa minas gerais muito obrigado próximo lote agora lote número 213 peça empregão pessoal aqui ó são dois galinhas de briga e aqui ó dois galinhas de briga tá já tem um lance aqui de 60 reais de santo antônio do descoberto goiás é que esse aqui é raridade que não tem desse pequenininho não hein não tem desse pequenininho não você só acha daquele grande tá olha aí gente olha aí ó vamos lá 60 reais já tem que 70 60 já 70 eu já tenho agora 70 eu já tenho aqui ó o galinha aqui ó ó que maravilha em 70 eu já tenho que era 80 belo horizonte está vencendo agora 70 eu já tenho que era 80 do lhe uma 70 eu já tenho que era 80 do lhe duas fechando e fechando então o lote número 213 vendido então vai para belo horizonte minas gerais muito obrigado pela compra e participação próximo lote agora o lote número 214 peça empregão pessoal vejam aí que bela bomba para chimarrão em alpaca tá possui amassados na peça olha aí ó já temos um lance agora de bom sucesso da cidade do Paraná cidade de bom sucesso 10 reais eu já tenho 10 já tem quero 15 10 já tem quero 15 do lhe uma 10 já tem quero 15 do lhe duas fechando o lance rápido e fechando então o lote número 214 vendido vai para cidade de bom sucesso do Paraná por 10 reais muito obrigado pela compra e participação próximo lote agora pessoal vamos lá lote número 214 a peça empregão gente é uma grade de base para lareira a grade de base de grade de base para lareira acompanha coletor de cinzas olha que beleza o coletor de cinzas vamos lá gente aí ó 20 reais eu já tenho a lança de belo horizonte são três pessoas de belo horizonte aqui ó uma pessoa de vespasiano disputando com duas pessoas de belo horizonte em belo horizonte tá levando a melhor agora por 20 20 eu já tenho quero 25 do lhe uma 20 já tenho quero 25 do lhe duas fechando 25 já tem posse de caudas posse de caudas agora 25 reais já tenho 25 já tem quero 30 do lhe uma 25 já tem quero 30 do lhe duas fechando lance rápido 35 já tem posse de caudas de um lance agora entrou um lance agora de belo horizonte depois posse de caudas cobriu para 35 35 já tem quero 40 do lhe uma 35 já tem quero 40 do lhe duas fechando lance rápido vamos lá belo horizonte 40 essa peça aqui é interessante tá oxidada levemente oxidada apenas tá olha aí fechando então lote número 214 a tá vendido vai para posse de caudas por 35 reais muito obrigado próximo lote agora lote número 215 peça empregão pessoal pantógrafo em madeira acompanha diversas réguas olha aí todas essas peças aí tá bom vamos lá já temos um lance aqui de guarapari espírito santo curitiba paraná está levando a melhor por 15 15 eu já tenho quero 20 do lhe uma 15 eu já tenho quero 20 do lhe duas fechando lance rápido aproveitar oportunidade mandar um abraço aqui para nossa amiga elcia aqui de brumadinho olha gente aí fechando então lote número 215 vendido para curitiba por 15 reais muito obrigado próximo lote agora lote número 16 peça empregão pessoal miniatura de onça e cão material e materiais diversos tá sendo uma onça em cerâmica com restauro olha aí cinco reais já tem longe do rio de janeiro 5 já tem eu quero que 10 reais quero 10 5 já tem quero 10 do lhe uma 5 já tem quero 10 do lhe duas fechando 10 reais já tem agora o lance de belo horizonte 10 já tem eu quero 15 15 já tem agora rio de janeiro disputa entre belo horizonte e rio de janeiro ontem fechou leilão aí na disputa entre rio e vespasiano agora é rio e belo horizonte rio de janeiro está levando a melhor agora por 15 15 já eu já tenho quero 20 do lhe uma 15 eu já tenho quero 20 do lhe duas fechando e fechando então o lote número 216 vendido então vai para cidade do rio de janeiro cidade maravilhosa do rio por 15 reais muito obrigado pela compra e participação próximo lote agora lote número 217 peça empregão pessoal vejam tampas de licoreira em vidro são quatro unidades possuem pequenos bicados tá é olha que beleza é esse lote aqui é muito interessante 35 reais já tem o lance agora de belo horizonte está disputando aí com brumadinho betim belo horizonte está levando a melhor por 35 lança automático 35 já tenho o lanço automático prevalece sobre o lance simples em pessoal uma pessoa deu 35 aqui também de brumadinho mas belo horizonte está vencendo agora belo horizonte do bairro caiçara deu aqui um lance agora de 40 reais 40 já tem que 45 do lhe uma 40 já tenho quero 45 do lhe duas cumprimentar o pessoal aqui do caiçara do tirol de belo horizonte aí o pessoal sempre presente aí é muito obrigado pela pela participação aí pessoal vendido então lote número 217 vendido por 40 reais vai para belo horizonte minas gerais muito obrigado próximo lote agora o lote número 218 peça empregão olha aí bela cortina e algodão aí ó as medidas 169 por 1,33 já temos 15 reais aqui 15 reais o lance aqui de belo horizonte está vencendo 15 15 reais já tenho 15 eu já tenho quero quero 20 quem já tem quero 20 do lhe uma na cortina 15 eu já tenho quero 20 do lhe dois fechando e fechando ainda o lote número 218 vendido então vai para a cidade de belo horizonte minas gerais muito obrigado pela compra e participação grande abraço próximo lote agora o lote número 219 peça empregão vou mostrar aqui para vocês são taças francesas para vinho do porto olha que maravilha taças francesas para vinho do porto vejam que beleza olha que belezinha de taça francesa tem aqui escrito aqui ó france 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 30 reais já tem o lance do rio 30 reais já tem o lance do rio disputou aqui ó a cidade de irecé na baía belo horizonte e rio de janeiro está levando a melhor por 30 30 eu já tenho quero 35 do lhe uma são quatro 30 eu já tenho quero 35 do lhe dois fechando última oportunidade passando agora na sua tela no leilão do zé e vendido então o lote número 219 vendido vai para a cidade do rio de janeiro muito obrigado pela compra e participação próximo lote agora o lote número 219 a peça empregão pessoal vejam lindíssima pulseira banhada a ouro semijóia lindíssima pulseira banhada a ouro com 21 centímetros e olha aí manufatura morana tá olha aí oitenta reais já tem o lance de brumadinho oitenta já tem o lance de brumadinho vamos lá gente oitenta já tem o lance de brumadinho oitenta já tem quero noventa do lhe uma oitenta já tem quero noventa do lhe dois fechando e olha que maravilha linda peça em fechando então cadê o pessoal aí de vespasiano não chegou ainda e vendido então o lote número 219 vendido por oitenta reais vai para a cidade de brumadinho minas gerais muito obrigado próximo lote agora o lote número 220 peça empregão pessoal vejam que bela peça e olha aqui que maravilha olha aí ó antigo crucifixo de mesa executado em metal prateado altura 17 centímetros olha aqui que maravilha tem essa base aqui apoiada em quatro pezinhos tá muito bem trabalhado aqui cinzelada marcada repuxada e etc e tal vamos lá então gente aqui ó do lote número 220 220 tivemos um lance de perdões minas gerais e agora temos um lance de sabará minas gerais também 75 75 já tem quero 85 do lhe uma última chance 75 já tem quero 85 do lhe dois fechando e fechando então e o lote número 220 vendido vai para a cidade de sabará minas gerais muito obrigado pela compra e de participação um grande abraço a cidade do meu amigo voodson e olha vamos lá então o lote número 221 peça empregão pessoal agora um samovar em metal amarelo e vejam que belezinha e é uma belezinha isso aqui olha aí ó são joção josé do rio preto está lançando agora 165 reais nesse samovar em metal amarelo aqui ó linda peça em linda peça apoiada em três pés oi aqui ó tá barato demais aqui minha esposa tá falando tá barato demais vamos lá gente 165 165 eu já tenho agora 165 são zé do rio preto vamos lá gente 175 próximo lance eu quero 175 do lhe uma fechando fechando então lote números 221 fechando última oportunidade e fechando então aqui que maravilha linda peça em vou embalar com todo carinho do mundo e mandar lá para são josé do rio preto muito obrigado pela compra e participação próximo lote agora o lote número 222 peça empregão pessoal vejam que que peça bacana olha aí lampião a querosene 25 centímetros de altura possui marcas do tempo hein olha aí que beleza olha aí já temos um lance de 30 reais aqui de itaúna minas gerais disputou brumadinho belo horizonte itaúna está levando a melhor por 30 30 eu já tenho quero 35 do lhe uma fechando fechando então o lote número 222 vendido vai para itaúna minas gerais por 30 reais muito obrigado próximo lote agora o lote no 223 peça empregão pessoal vejam bonecos de palhaços antigos são mais comunidades a medida do maior aí ó 58 centímetros e vamos lá então 35 anos de base não tem ainda quero 35 do lhe uma 35 quero 35 do lhe dois fechando e fechando então e o lote número 223 não recebeu lança e pode ser arrematado por lança posterior até o dia dia 9 de março ao meio-dia próximo lote agora lote número 224 peça empregão pessoal box de dvds anime o akira lacrado tá olha aí gente já temos 15 20 reais agora já temos 20 está disputando aqui belo horizonte pelotas rio grande do sul e rio de janeiro em rio de janeiro está levando a melhor agora por 20 20 eu já tenho que era 30 20 já tem que era 25 20 já tem que era 25 do lhe uma 20 já tem que era 25 do lhe dois fechando e ao cuco aí ó fechando então lote número 224 vendido vai para cidade do rio de janeiro por 20 reais muito obrigado pela compra e participação próximo lote agora a gente é um lote de destaque aqui é um lote de destaque aqui do na nossa noite de hoje um dos lotes de destaque é a porteira grande porteira em madeira com portão social apresenta desgastes na madeira em alguns alguns pés conforme vídeo imagens e olha aí acompanham correntes oxidados pelo tempo e resistentes dobradiças vamos lá gente aí ó já estamos em cento mil e setecentos reais já estamos em mil e setecentos reais mil e setecentos eu já tenho a disputa entre duas pessoas de belo horizonte duas pessoas de belo horizonte estão disputando a peça olha aí mil e oitocentos já tem agora mil e oitocentos eu já tenho mil e oitocentos eu já tenho quero mil e novecentos mil e novecentos eu já tenho vou ver quem tá disputando é o cachoeirinha disputando com santa efigênia cachoeirinha disputando com santa efigênia gente não vá o cachoeirinho agora cachoeirinho em mil e novecentos mil e novecentos eu tenho agora mil e novecentos gente agora eu já tenho mil e novecentos eu quero dois mil vouääсят 1900 eu já tenho de novecentos eu já tenho é quero dois mil reais agora do límo mil novecentos eu já tenho, quero dois dois e dois, fechando fechando então o lote número duzentos e vinte e cinco fechando e vendido o lote número duzentos e vinte e cinco vai para Belo Horizonte para o bairro Cachoeirinha muito obrigado pela compra e participação ele vai tirar o portão e colocar a porteira é, vai tirar o portão e vai colocar a porteira o Cachoeirinha é perigoso esse povo que mora no Cachoeirinha aí bairro perigoso para danar, nossa senhora próximo lote agora, lote número duzentos e vinte e seis peça empregão olha aí que maravilha são o par de sapatos usados, tá gente Luisa Barcelos, bicolores tem aí, eu usei bicolores para não colocar rubro negro porque esse negócio de rubro negro não dá muito certo não, tá olha aí, lote número duzentos e vinte e seis né seu Luiz esse negócio de rubro negro não dá certo não aqui olha aí, loja número duzentos e vinte e seis Luisa Barcelos aí é um par de calçados bicolores do número trinta e nove numeração trinta e nove temos um lance aqui de Sabará dez reais eu já tenho Sabará dez reais eu já tenho quero quinze dole uma dez reais já tenho quero quinze dole duas última oportunidade passando agora na sua tela leilão de Márcio do Zé fechando então segunda noite hoje né amanhã teremos a terceira e última noite de pregão próximo leilão é em junho vai demorar um pouquinho vendido então lote número duzentos e vinte e seis vai para Sabará por dez reais muito obrigado próximo lote agora lote número duzentos e vinte e sete peça empregão pessoal lanterna de mão articulada peça antiga antiga isso aqui tá antiga 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 articulada mede trinta e três centímetros hein isso aqui é artefato da antiguidade hein vamos lá gente dez reais é um lance de base quero dez dole uma lote sem lance eu estou passando dez reais eu já quero agora dez reais dole duas fechando opa dez reais agora entrou um lance agora de Brumadinho vou mandar um abraço aqui para o nosso amigo Rui daqui do condomínio Aldeia da Cachoeira das Pedras e para Ismênia aí agora aqui ó lote número duzentos e vinte e sete dez reais já tenho é um lance de Brumadinho dez reais já tenho quero quinze dole uma dez reais já tenho quero quinze dole duas fechando e o lote número duzentos e vinte e sete vendido então vai para Brumadinho Minas Gerais muito obrigado pela compra e participação próximo lote agora o lote número duzentos e vinte e oito peça em pregão pessoal par de peças aí em metal prateado tá é uma retangular e uma redonda olha que beleza trinta e cinco reais de base quero trinta e cinco dole uma trinta e cinco quero agora trinta e cinco dole duas fechando fechando então o lote número duzentos e vinte e oito não recebeu o lance também pode ser arrematado posterior a este pregão até o dia nove agora quinta-feira ao meio-dia próximo lote agora o lote número duzentos e vinte e nove peça em pregão pessoal são pratinhos em vidro decorados tá são quatro unidades tá olha que beleza o diâmetro do maior dezesseis centímetros já temos uma disputa aqui Itapecerica da Serra São Paulo Juiz de Fora Brumadinho e Brumadinho está levando a melhor por sessenta sessenta eu já tenho Brumadinho eu quero setenta dou-lhe uma olha aí sessenta eu já tenho quero setenta dou-lhe duas fechando fechando então e o lote número duzentos e vinte e nove vendido vai para Brumadinho Minas Gerais muito obrigado pela compra e participação próximo lote agora lote número duzentos e trinta peça em pregão pessoal mais pratinhos em vidro decorado são quatro unidades o diâmetro do maior agora é dezessete vírgula cinco centímetros olha aí já temos um lance de Montes Claros agora Itapecerica da Serra a cidade de São Paulo quarenta reais já tem agora quarenta reais já tem quero quarenta e cinco dou-lhe uma quarenta reais já tem quero quarenta e cinco dou-lhe duas fechando lançando aqui pela primeira vez no nosso leilão entrou o lance agora quarenta e cinco reais agora o lance do Caissara aqui de Belo Horizonte vamos lá gente quarenta e cinco já tem quero cinquenta dou-lhe uma quarenta e cinco já tem quero cinquenta dou-lhe duas fechando e o lote número duzentos e trinta vendido vai para Belo Horizonte muito obrigado próximo lote número duzentos e trinta e um mais palhacinhos aqui olha aí esse aqui é um lote importante tem o boneco do palhaço Patati olha aí que beleza olha aí vamos lá então gente lote número duzentos e trinta e um quarenta e cinco reais é um lance de base eu quero quarenta e cinco doutor Vilma ó se não não comprar agora vai disputar depois hein vai ter disputa fechando então lote número duzentos e trinta e um não teve lance eu tô passando próximo lote agora lote número duzentos e trinta e dois peça empregão pessoal vejam um paflon com cúpula em vidro leitoso tá vinte e oito centímetros de diâmetro vamos lá então olha aí dez quinze reais eu já tenho o lance sarzedo chegou 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 o pessoal de sarzedo tá brigando aí com o pessoal de betim minas gerais olha aí ó quinze reais eu já tenho é um lance de sarzedo minas gerais eu quero quero vinte quinze eu já tenho quero vinte do Vilma quinze eu já tenho quero vinte do leitoso fechando e fechando então o lote número duzentos e trinta e dois vendido vai pra cidade de sarzedo minas gerais por quinze reais muito obrigado próximo lote agora o lote número duzentos e trinta e três peça empregão pessoal máquina fotográfica fotográfica Samsung é AF trinta e trezentos e trinta e três olha aí gente duzentos e trinta e três é o lote eu já tenho dez dez eu já tenho quero quinze do Vilma dez eu já tenho quero quinze do Vilma fechando opa e fechando então o lote número duzentos e trinta e três vendido vai pra cidade de Candelária Rio Grande do Sul um grande abraço pessoal de Candelária Rio Grande do Sul muito obrigado pela compra próximo lote agora o lote número duzentos e trinta e quatro peça empregão pessoal vejam que bela peça vejam aqui a sugestão que minha esposa montou aqui pra apresentação no leilão olha que bonito o arranjo de flores artificiais é só a sugestão de uso que é a ânfora que está à venda aqui olha aí que beleza vamos lá vinte reais pessoal vinte reais é um lance de base vinte reais eu quero vinte vinte reais eu já tenho agora um lance de rincão a cidade de São Paulo olha aí ó um abraço pessoal de rincão São Paulo participando aqui pela primeira vez aqui do nosso leilão vamos lá gente do lote número duzentos e trinta e quatro aqui ó é uma ânfora espessorada a prata mede vinte e cinco centímetros de altura possui inscrição de premiação de torneio tá olha aí ó vinte reais já tem quero vinte e cinco vinte reais já tem quero vinte e cinco dou-lhe uma vinte e a é só a ânfora vinte e a já tem quero vinte e cinco dou-lhe duas fechando parecendo a orelhuda lá da liga dos campeões lá da Europa né champions da champions olha aí muito obrigado então pela compra lote número duzentos e trinta e quatro vendido vai para a cidade de rincão São Paulo por vinte reais muito obrigado próximo lote agora lote número duzentos e trinta e e cinco peça empregão pessoal vejam é um vaso floreira em metal prateado possui moças e desgastes olha aí a altura dele trinta e quatro vírgula cinco centímetros olha aí gente já temos um lance aqui de montes claros minas gerais cidade da minha mãe tá da minha da minha família aí por parte minha família minha mãe meus tios tá olha aí ó trinta e já tenho quero trinta e cinco trinta e já tenho quero trinta e cinco dou-lhe uma trinta e já tenho quero trinta e cinco dou-lhe duas fechando opa entrou um lance agora de trinta e cinco trinta e cinco já tenho o lance de belo horizonte trinta e cinco já tenho o lance de belo horizonte vamos lá gente trinta e cinco já tenho eu quero quarenta dou-lhe uma trinta e cinco já tenho quero quarenta dou-lhe duas fechando agora E o lote número 235, vendido, então, vai para Belo Horizonte, Minas Gerais, por R$ 35,00. Muito obrigado pela compra e participação. 235, agora vamos para o próximo. O próximo lote depois do 235, peraí só um instantinho, pessoal. Deu um probleminha aqui. O lote número 235, depois dele, deve ser o 236, então. Porque está falando aqui que não tem o 235. Vamos a ele aqui, quer ver? Isso, agora pulou para o 235,2. Vixe Maria. É, peraí, deixa eu só fazer uma alteração aqui. É porque, na verdade, deveria ser o lote número 235A. Problemas técnicos. Quem faz ao vivo é isso aí. Olha aqui, quer ver? É assim que conserta. Ir para o lote, próximo lote, no lote número 235A. Aí, está vendo? É assim que conserta as coisas ao vivo. Aí, gente, vamos lá, então. Peça empregão, pessoal. Aqui, casinha de boneca confeccionada em madeira. Apresenta avarias e desgastes na madeira. Acompanham peças soltas. Altura 59cm, medida da base, 78 por 57. Vamos lá, então. Já temos o lance agora de Lagoa Santa. Lagoa Santa está lançando agora por... R$ 55,00 eu já tenho. R$ 55,00 eu já tenho. Quero R$ 65,00, dou-lhe uma. R$ 55,00 eu já tenho. Quero R$ 65,00. R$ 65,00 eu tenho agora o lance de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lançando aqui da região ali do bairro Grajaú, em Belo Horizonte. Está vencendo. R$ 65,00 eu já tenho. Quero R$ 75,00. R$ 65,00 eu já tenho. Quero R$ 75,00, dou-lhe uma. R$ 65,00 eu já tenho. Quero R$ 75,00, dou-lhe duas. Fechando, então. O lote número 235A. Vendido. Vai para a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, por R$ 65,00. Muito obrigado pela compra e participação. Próximo lote agora, o lote número 237. Peça a empregão, pessoal. Bandeja com espelho e borda em plástico vermelho. Olha aí que beleza. Gostaram aí da minha técnica de fotografar espelho? Olha aí. Vamos lá, então. Olha aí, gente. R$ 10,00 eu não tenho ainda. É o lance de base. Eu quero R$ 10,00. R$ 10,00 eu já tenho. O lance do Rio de Janeiro. R$ 10,00 eu já tenho. O lance do Rio. Cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. R$ 10,00 eu já tenho. Quero R$ 15,00. Agora chegou uma pessoa de Belo Horizonte aqui que não brinca. Olha aí. R$ 15,00 eu já tenho. É o lance de Belo Horizonte que está disputando com o Rio de Janeiro. Vamos lá, Rio. Vai dar R$ 20,00? R$ 15,00 eu já tenho. Quero R$ 20,00. Dole uma. R$ 15,00 eu já tenho. Quero R$ 20,00. Dole duas. Ainda vale. É uma bandeja diferente. Ela é diferente. Muito bacaninha essa bandeja. Vamos, gente. R$ 20,00 eu já tenho. Rio de Janeiro deu R$ 20,00. Agora eu quero saber se Belo Horizonte vai dar R$ 25,00. R$ 20,00 eu já tenho. Quero R$ 25,00. Dole uma. R$ 20,00 eu já tenho. Quero R$ 25,00. Dole duas fechando. R$ 25,00 eu já tenho em Belo Horizonte. Disputa entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Vamos ver o bairro da cidade do Rio de Janeiro aqui. Copacabana disputando com o bairro Grajaú em Belo Horizonte. Olha aí. Copacabana disputando com o Grajaú aqui em Belo Horizonte. Copacabana, Rio de Janeiro. Olha aí. Quem está vencendo agora é Belo Horizonte. Belo Horizonte 25. R$ 25,00 já tenho. Quero R$ 30,00 dole uma. Vamos lá, Rio. R$ 30,00 ainda vale. R$ 30,00 ainda vale em Rio. Vamos lá. R$ 30,00 dole duas fechando. E fechando então o lote número 237. Vendido. Vai para Belo Horizonte, Minhas Gerais, por R$ 25,00. Muito obrigado pela compra e participação. Próximo lote agora. Lote número 238. Peça Empregão Pessoal. Vejam. Olha aí que beleza. Uma barraca para camping. Com varetas sem cordão. Falta um encaixe para as varetas. Uma vareta não tem aquele encaixe de metal para encaixar uma vareta na outra. Acompanho seis ganchos de solo. Essa aqui acompanha seis ganchos de solo. Tá bom? Olha aí. R$ 25,00 eu já tenho. R$ 25,00 eu já tenho. R$ 25,00 eu já tenho. A disputa aqui. Itaúna, Minhas Gerais, Brumadinho, Poá, São Paulo e Belo Horizonte está vencendo por R$ 25,00. R$ 25,00 eu já tenho. Quero R$ 30,00 dole uma. R$ 25,00 eu já tenho. Quero R$ 30,00. Dole duas fechando. E vendido então o lote número 238. Vendido. Vai para a cidade de Belo Horizonte, lá para o bairro Mineirão, em Belo Horizonte. Muito obrigado pela compra e participação. Um grande abraço. Próximo lote agora, o lote número 239. Peça empregão, pessoal. Casaco vermelho usado, 100% lã forrado. R$ 50,00 eu já tenho. Lãs de Belo Horizonte. R$ 50,00 eu já tenho. Lãs de Belo Horizonte. R$ 50,00 eu já tenho. Quero R$ 60,00 eu dou-lhe uma. R$ 50,00 eu já tenho. Quero R$ 60,00 eu dou-lhe duas fechando. Aproveitar a oportunidade e mandar um abraço aqui para o nosso amigo Ailson. Bombeiro aí, amigo nosso aqui da casa. Olha aí, fechando então o lote número 239. Vendido. Vai para Belo Horizonte, Minhas Gerais. Por R$ 50,00. Muito obrigado. Próximo lote agora, o lote número 240. Pé sem empregão é a carranca. Agora é a carranca, hein? Linda essa carranca aqui. Olha aqui, gente. Linda. Olha aí, ó. Olha que maravilha. Tá vendo? Parece comigo, ó. Vamos lá então. R$ 100,00 eu já tenho. Lança de Camaçari da Bahia. Deixar ela aqui pertinho de mim, aqui, ó. Vocês estão vendo? Põe ela aqui. Pronto, aqui, ó. Camaçari da Bahia está vencendo por R$ 100,00. Disputou aqui, ó. Blumenau, Belo Horizonte. Camaçari da Bahia está vencendo por R$ 100,00. Gente, sem brincadeira. Essa peça aqui, ela é linda mesmo, viu? Porque o entalhe dela ficou muito bonito. Tá? Peça antiga. Olha a madeira antiga mesmo. Esse verniz dela aqui, deu todo charme na peça aqui, gente. Atrás nela aqui, tem os veios da madeira. Muito bonita essa peça aqui. Eu gostei muito. Tá? Vamos lá então. R$ 100,00 eu já tenho. Eu quero R$ 120,00. R$ 100,00 já tenho. Quero R$ 120,00. Vamos lá, gente. Dou-lhe uma. R$ 100,00. Camaçari da Bahia está vencendo. Eu quero R$ 120,00. Dou-lhe duas fechando. Gente, vai arrepender se não comprar, hein? Tô avisando. Não adianta... Ah, Lucas, se o... Se o arrematante desistir e tal, não. Não tem conversa. O arrematante não vai desistir disso aqui. Olha aí, então. Vendido, então. Lote número 240, vendido. Vai pra Camaçari da Bahia. Linda peça, viu? Olha o nariz dela. Parece o meu. Por R$ 100,00. Muito obrigado pela compra e participação. Um grande abraço aí, pessoal de Camaçari. Próximo lote agora. Lote número 241. Peça empregão, pessoal. Mesa de centro. Em madeira com tampo de vidro. Tá? Peça com marcas de uso. Vejam as medidas. R$ 80,00, pessoal. Meu Deus do céu. Tá barato demais. R$ 80,00. Tá barato demais, gente. Vamos lá. R$ 80,00. Eu quero R$ 80,00. Dou-lhe uma. Quem der, leva. Dou-lhe duas. Fechando. Fechando, então. O lote número 241 não recebeu lance. Vamos para o próximo lote número 242. Um dos destaques da noite de hoje também. Olha que coisa mais linda. O que que foi? Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça essa aqui. Essa taça. Olha que maravilha. Aqui, ó. R$ 60,00 eu já tenho. Gente, vocês não tem ideia. A quantidade de pernilonga que eu matei ontem. Depois que eu deitei. Tá um absurdo a quantidade de pernilonga aqui. Foram mais de 20. Aqui, vamos lá, então. Aqui, ó. Lote número 242. São taças altas bojudas em vidro. São cinco unidades. Tá? R$ 60,00 eu já tenho. Vejam como ela é linda. Tá vendo aqui? Olha aí que beleza. Espelhada, ó. Muito linda, né? Vamos lá, então. R$ 60,00 eu já tenho. Quero R$ 70,00. Dou-lhe uma. R$ 60,00 eu já tenho. Quero R$ 70,00. Dou-lhe duas. São pessoas de Belo Horizonte e Brumadinho, hein? Brumadinho está levando a melhor. E fechando, então. Lote número 242. Vendido. Vai para a cidade de Brumadinho, Minas Gerais. Por R$ 60,00. Muito obrigado pela compra e participação. Próximo lote agora, pessoal. DVDs. Box de DVDs. Das temporadas de Alias. A série, né? Alias. É... Codinome Perigo. Da primeira à quinta temporada. Olha aí, ó. Já temos um lance agora de Nova Aliança. Temos um lance agora de Nova Aliança, São Paulo. Nova Aliança, São Paulo. R$ 10,00 eu já tenho. Quero R$ 15,00. Dou-lhe uma. R$ 10,00. Já tenho. Quero R$ 15,00. Dou-lhe duas. Fechando. Fechando, então. O lote número 243. Vendido, então. Vai para a cidade de Nova Aliança, São Paulo. Por R$ 10,00. Muito obrigado pela compra e participação. Próximo lote agora. Lote número 244. Peça a empregão pessoal. Espeto e spots decorativos. Para Jardim. Dois novos e um com marcas de uso. R$ 15,00 eu já tenho. É um lance de Belo Horizonte. R$ 15,00 eu já tenho. Quero R$ 20,00. Dou-lhe uma. R$ 15,00 eu já tenho. Quero R$ 20,00. Dou-lhe duas. Fechando. Fechando, então. O lote número 244. Vendido. Vai para Belo Horizonte. Por R$ 15,00. Muito obrigado. Próximo lote agora. O lote número 245. Peça a empregão pessoal. Também um dos destaques da noite de hoje. É um pombo. Um peso de papel representando um pombo em resina. Olha aqui que interessante essa peça. Olha aí. Que interessante. É um peso de papel representando um pombo deitado em resina. Olha aí. R$ 20,00 eu já tenho? Não, não tenho ainda. Eu quero R$ 20,00. R$ 20,00. Vamos lá. R$ 20,00. Dou-lhe uma. R$ 20,00. Eu quero R$ 20,00. Dou-lhe duas. Aqui, olha. Estão vendo? Olha aí. Pombo. Fechando, então. O lote número 245. Não recebeu lances. Vamos para o próximo lote. Número 246. Peça em pregão, pessoal. É um lote de diversos em metal prateado. São três peças. Entre elas, um conjunto de porta-copos espessurados a prata. Olha aí. R$ 30,00 já tem o lance de Januária, Minas Gerais. Está disputando aqui. Brumadinho, Vespasiano, Guarulho, São Paulo e Januária, Minas Gerais. Está vencendo. Olha aí. R$ 30,00 já tem o lance de Januária, Minas Gerais. Eu quero R$ 35,00. Dou-lhe uma. R$ 30,00 já tenho. Quero R$ 35,00. Dou-lhe duas. Fechando. R$ 35,00 já tem o lance de Belo Horizonte. R$ 35,00 já tem o lance de Belo Horizonte agora. R$ 35,00 já tem. Quero R$ 40,00. Dou-lhe uma. R$ 35,00 já tem. Quero R$ 40,00. Dou-lhe duas. Fechando. Lance rápido. Vendido. Fechando então o lote número 246. Vendido. Vai para a cidade de Belo Horizonte por R$ 35,00. Muito obrigado. Próximo lote número 247. Peça empregão, pessoal. Vejam. São bandejas. São bandejas, sendo uma delas em inox, tá? A menor. Falta uma alça e é espessurada prata, tá bom? Olha aí. Vamos lá. R$ 20,00 já tenho o lance de Belo Horizonte. Pessoal, aqui, ó. Nós estamos indicando a nossa amiga, né? Qual que é o nome dela? Andréia. Andréia, lá do bairro Floresta, tá? Ela trabalha com esse tipo de solda. Entendeu? Ela dá banho, dá polimento. Faz tudo. Deixa tudo bonito para você. Inclusive, ela trabalha com lustre também. Tá bom? Olha aí, gente. R$ 20,00 eu já tenho. Quem quiser o telefone dela, entre em contato com a gente que a gente passa, tá? Indicação é isso aí. Olha aí. R$ 20,00 eu já tenho. Quero R$ 25,00 do Lio, mano. R$ 20,00 eu já tenho. Quero R$ 25,00 do Lio e duas fechando. R$ 25,00 eu já tenho. R$ 25,00 eu já tenho o lance de Belo Horizonte, lá do bairro Caissara. R$ 25,00 eu já tenho. Gente, vale a pena, hein? Vale a pena. Não fica caro essa solda. R$ 25,00 eu já tenho. Quero R$ 30,00 do Lio, mano. R$ 25,00 eu já tenho. Quero R$ 30,00 do Lio e duas fechando. E fechando então, o lote número 247 vendido vai para o bairro Caissara em Belo Horizonte por R$ 25,00. Muito obrigado. Próximo lote agora, pessoal. É um lote de destaque também da noite de hoje do nosso leilão. É um whisky Catus James Cato. 1 litro, lacrado, tá? Acompanha a caixa com a varia na tampa, tá bom? Olha aí que beleza, um whisky. Ninguém vai dar lance no whisky. R$ 210,00, gente, tá barato. Menos da metade do valor de mercado, hein? Vamos lá, R$ 210,00 eu já tenho. Não, não tenho ainda. Quero R$ 210,00. Dou-lhe uma. R$ 210,00. Dou-lhe duas fechando. Quero R$ 210,00 nesse whisky. Fechando, então. O lote número 247A não recebeu lances. Pode ser arrematado em lance posterior a este pregão. Até o dia 9 de março ao meio-dia. Próximo lote é o número 248. Peça em pregão, pessoal. DVDs. Separei esses DVDs aí para quem gosta de filme de vampiro, né? O melhor de todos aqui, que tem aqui, ó. É a entrevista com o vampiro. Aí depois tem aqui o caçador de bruxas, anjo das trevas, anjo da noite. Aí começa a ficar mais fora do meu gosto de filme aqui. Negócio de crepúsculo não é para mim, não, cara. Sinceramente, cara, não tem condições. Vamos lá, então. Não dá. Olha aí, lote número 248. Já temos três lances aqui. São três pessoas. São duas pessoas de São Paulo, capital, que estão disputando, hein? Vamos lá, então. R$ 20,00 eu já tenho um lance automático aqui de São Paulo. Vamos ver os bairros que estão disputando aqui. É Vila Cartoné Carbone. Vila Carbone. E também agora é o bairro Vila Prudente. Vila Carbone e Vila Prudente disputando a peça aqui do nosso leilão. Um grande abraço, pessoal, de São Paulo, capital aí. R$ 20,00 eu já tenho. Quero R$ 25,00 do Lio, mano. R$ 20,00 eu já tenho. Quero R$ 25,00 do Lio, dois fechando. E fechando, então, o lote número 248, vendido. Vai para a cidade de São Paulo, para Vila Prudente, por R$ 20,00. Muito obrigado. Próximo lote agora é o lote número 249. Peça empregão, pessoal. Assento de elevação veicular marca Voyage para crianças. Olha que beleza. R$ 40,00 eu já tenho agora. R$ 40,00 é um lance de Brumadinho. R$ 40,00 eu já tenho. Quero R$ 45,00 do Lio, mano. R$ 40,00 eu já tenho. Quero R$ 45,00 do Lio, dois. Aqui, ó. Gente, pausei aqui a história. Aqui, ó. O lance automático prevalece sobre o lance simples. Tá? Quem tiver interesse mesmo vai ter que lançar R$ 45,00 para levar. R$ 5,00 a mais. Vamos lá, então. R$ 40,00 eu já tenho. Eu quero R$ 45,00 do Lio, mano. R$ 40,00 eu já tenho. Eu quero R$ 45,00 do Lio, dois fechando. Fechando, então. O lote número 249. Vendido vai para a cidade de Brumadinho, para o conjunto, meu Deus. É condomínio na aldeia da Cachoeira das Pedras. Próximo lote. Lote número 250. Peça em pregão pessoal. Suporte madeira para orquídeas. Você pode pôr mais de uma orquídea no suporte. Acompanhe o suporte metálico. Tá? Para pendurar plantas. Ou o que você quiser, né? Olha aí. Já temos um lance de R$ 10,00 aqui de Brumadinho. R$ 10,00 eu já tenho. Eu quero R$ 15,00 do Lio, uma. R$ 10,00 eu já tenho. Eu quero R$ 15,00 do Lio, duas fechando. E o lote número 250 vendido. Vai para Brumadinho, Minas Gerais. Muito obrigado. Próximo lote agora é o lote número 251. Peça em pregão pessoal. Suporte para notebook, tá? Marcas de uso, hein gente? Olha aí que beleza. R$ 10,00 eu já tenho o lance aqui de Belo Horizonte. R$ 10,00 eu já tenho. Quero R$ 15,00 do Lio, uma. R$ 10,00 eu já tenho. Quero R$ 15,00 do Lio, uma. R$ 10,00 eu já tenho. É Luísa que está ganhando. Não. Agora é. Agora aqui, ó. Já temos um lance de R$ 15,00 aqui de Belo Horizonte vencendo. R$ 15,00 eu já tenho. Quero R$ 20,00 do Lio, uma. R$ 15,00 eu já tenho. Quero R$ 20,00 do Lio e duas. Fechando. E fechando então o lote número 251. Vendido. Vai para Belo Horizonte por R$ 15,00. Muito obrigado. Próximo lote agora, o lote número 252. Peça, empregão pessoal. Uai, eu pensei que ia ter lance disso aqui. Não acredito que não tenha. Olha aí, ó. Caixa para acondicionamento de fitas cassete. Aqui, ó. 29,5 cm de comprimento. Acompanha cinco fitas. Entre elas, Chico Buarque. Só com a fita do Chico Buarque. Olha aqui, ó. Tem duas fitas do Chico Buarque. Vai dando lance aí. Aqui, ó. Tem uma do som livre. Tal. Valsa. Mas e aqui? Sinceramente. Aqui, ó. São três fitas do Chico Buarque, cara. Aqui, ó. Chico Buarque e Maria Betônia. Chico Buarque e Chico Buarque. Olha aí, ó. Vamos lá. Quinze reais já tenho. Quero vinte. Quinze eu já tenho. Quinze eu já tenho. Quero vinte. Dois. Gente, meu Deus do céu. Fita cassete, hein. Do Chico Buarque. Meu Deus do céu. Ainda tem o estojo, né? Para guardar várias fitas aqui, gente. Quinze reais só? Está doido? Está barato demais. Vamos lá. Se ninguém der vinte, eu vento por quinze. Olha aí. Quinze eu já tenho. Quero vinte. Dois, dois, dois. Quinze eu já tenho. Quero vinte. Dois, dois. Fechando. E fechando, então, o lote número 252. Vendido. Vai para Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito obrigado pela compra e participação. Vai ficar muito feliz com esse lote aqui. Esse lote é top. Próximo lote agora, o lote número 253. Peça empregão, pessoal. Olha aí, ó. Quem não gosta desse bonequinho aí, do Star Wars, né, cara? Capacete de coleção Star Wars. Representando aí o capacete do C3PO. Aquele robozinho, cara. Está doido? Olha aí. Trinta e cinco eu já tenho. É o lance da cidade Dois Irmãos do Tocantins, né? Cidade do Tocantins, estado do Tocantins. Disputou aí Joinville, São Paulo Capital, Santo Antônio do Descoberto Goiás. E dois irmãos do Tocantins vencendo agora. O lance é de trinta e cinco reais no lote número 253. Vamos lá, então. Trinta e cinco eu já tenho. Quero quarenta. Dou ali uma. Trinta e cinco eu já tenho. Quero quarenta. Dou ali duas. Fechando. Fechando, então, o lote número 253. Vendido. Vai para a cidade Dois Irmãos do Tocantins, no estado do Tocantins. Muito obrigado. Próximo lote agora, o lote número 254. Peça empregão, pessoal. Bandejas orientais em material plástico. São duas unidades, tá? Olha aí. A maior média é de 27 por 27. Acompanha mixer, a pilha sem garantia de funcionamento. E pegador em acrílico. Olha aí. Já temos um lance de quinze reais. Quinze reais eu já tenho. A disputa entre Belo Horizonte e Brumadinho. Quinze reais eu já tenho. Quero vinte. Dou ali uma. Vinte reais eu já tenho agora. Vinte reais eu já tenho agora. Eu lanço de Brumadinho também. Vinte reais eu já tenho. Quero vinte e cinco. Dou ali uma. Vinte reais eu já tenho. Quero vinte e cinco. Dou ali duas. Fechando. Vinte e cinco eu tenho agora. Vinte e cinco eu tenho agora, pessoal. Vamos lá. Vinte e cinco eu já tenho. Belo Horizonte. Belo Horizonte agora lançando vinte e cinco. Trinta reais agora, Brumadinho. R$30,00 agora o Brumadinho, R$30,00 eu já tenho, quero R$35,00, dou-lhe uma, R$30,00 eu já tenho, quero R$35,00, dou-lhe duas, fechando, Belo Horizonte vai dar R$35,00, cinco a mais, fechando então, vendido então, lote número 254, vai ficar por aqui mesmo na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, por R$30,00, muito obrigado, próximo lote agora, lote número 255, peça empregão pessoal, é o cardume de peixes, a decoração confeccionada em madeira entalhada policromada, olha aí, olha que beleza, não é este lote aí, eu acho que não é esse, tá, mas, é, são outros lotes, esse aqui é só para ilustrar, né, olha aí, ó, o cardume de peixe aí, são cores diferentes, tá, são três lotes como este aqui, ó, o cardume aqui, ó, muito bacana, a estrutura aqui em metal, tá, em metal aqui, e os peixes em madeira, vejam que legal, bacana, né, vamos lá, já temos um lance aqui de Osasco, São Paulo, está disputando aqui com Blumenau, Santa Catarina, Santo Antônio do Descoberto, Osasco, Assis, São Paulo, Osasco está levando a melhor, 95 já tem, quero R$15,00, 95 já tem, quero R$15,00, dou-lhe uma, 95 já tem, quero R$15,00, dou-lhe duas, fechando, e fechando então, o lote número 255, vendido, vai para a cidade de Osasco, São Paulo, por R$95,00, muito obrigado, próximo lote agora, o lote número 256, peça empregão pessoal, DVDs de filmes de ação diversos, entre eles, Cidade de Deus, tá, olha aí que beleza, vamos lá, 15 já tem, o lance de Nova Aliança, do estado de São Paulo, vamos lá, 256 é o lote, 15 eu já tenho, quero R$20,00, dou-lhe uma, 15 eu já tenho, quero R$20,00, dou-lhe duas, fechando, e vendido então, o lote número 256, vendido, vai para a cidade de Nova Aliança, São Paulo, muito obrigado, próximo lote agora, o lote número 257, peça empregão pessoal, vejam aí, que beleza, um conjunto para sobremesa, em faiança, representando sorvetes, olha que legal, bem legal isso aqui, vamos lá então, gente, já estamos em R$20,00, é a disputa entre Belo Horizonte e Brumadinho, Belo Horizonte está levando a melhor, Belo Horizonte, agora eu tenho Brumadinho aqui, R$25,00, já tenho, R$25,00, já tenho, R$30,00, do Lilma, R$25,00, já tenho, quero R$30,00, R$30,00, já tenho o lance de Belo Horizonte, R$30,00, eu já tenho o lance de Belo Horizonte, vamos lá gente, R$30,00, eu já tenho, eu quero R$35,00, R$35,00, já tenho agora, R$40,00, já tenho, Belo Horizonte, é a disputa entre Belo Horizonte e Brumadinho, vamos ver quem vai levar a melhor, Brumadinho, Belo Horizonte está em R$45,00, Brumadinho está em R$45,00, Brumadinho está em R$45,00, eu quero R$50,00, do Lilma, R$45,00, já tenho, quero R$50,00, do Lilma, R$40,00, fechando, lance rápido, opa, R$50,00, entrou, R$50,00, já tenho, R$50,00, já tenho, quero R$60,00, agora é de R$10,00 em R$10,00, R$50,00, já tenho, quero R$60,00, do Lilma, R$50,00, 60,00, já tenho agora, R$60,00, já tenho agora, olha aí, R$70,00 eu tenho agora também, vamos lá gente, 70 reais eu já tenho, quero 80. 70 eu já tenho, quero 80, dou-lhe uma. 70 eu já tenho, quero 80, dou-lhe dois fechando. Brumadinho, 80. Parou aí, Brumadinho? Quando eu perguntar assim, aí vocês falam assim, ah, parei. Olha aí, lote número 257, vendido por 70 reais, vai para Belo Horizonte mesmo, Gerais, muito obrigado. Próximo lote agora, o lote número 258, peça empregão pessoal. Também um dos destaques da noite de hoje, já temos um lance aqui de uma pessoa de muito bom gosto aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul que eu espero que esteja acompanhando aqui a transmissão por vídeo para ver aqui esta manteigueira em galinha e vidrão verde em muito bom estado de conservação. Olha que linda peça. Linda, linda. Gente, que tom de manteigueira bonito, hein? É um verde muito bonito isso aqui, cara. É interessantíssimo. Isso aqui, como é cobiçada essa peça, né? Vamos lá, gente. 280 eu já tenho. 280 eu já tenho. Eu quero 300. Olha aqui que beleza. Peça de coleção perfeita. Tá? Aí, ó. 280 eu já tenho. É um lance de Porto Alegre. Eu quero 300 do L1, mano. 280 eu já tenho. Eu quero 300 do L2, fechando o lance rápido. 300 reais entrou agora. São João do Rei. Agora, 320. Porto Alegre. 320. Porto Alegre. Aqui, ó. Cidade de São João do Rei. Tá disputando com Porto Alegre e Rio Grande do Sul. 320 eu já tenho. Eu quero 340. 320 eu já tenho. Eu quero 340 do L1. 320. Já tenho. 340 do L2, fechando. Porto Alegre está vencendo. São João do Rei. 340. Fechando, então. O lote número 258 vendido. Vai para a cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nós vamos embalar isso aqui com todo carinho do mundo. Vai chegar inteiro aí em Porto Alegre. Com certeza, tá? Aqui a gente dá garantia no serviço aqui prestado aqui. É de qualidade. Na embalagem aqui a gente faz o melhor possível, né? Aí a gente conta com a ajuda dos Correios. Já de log e etc e tal. Vendido, então, o lote número 258. Muito obrigado. Um abraço, pessoal, de São João do Rei, Minhas Gerais e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Próximo lote agora é o lote número 259. Peça empregão, pessoal. A faca Hércules Mundial. Faca Hércules Mundial. Gente, isso aqui é uma faca confeccionada em inox e ela é maciça, tá? Olha aqui. Olha aí que beleza. Linda, 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 hein? Estão vendo? Olha aí que maravilha. R$30,00 eu já tenho o lance de Itaúna. R$30,00 eu já tenho o lance de Itaúna. Vamos lá, gente. Olha aí. É a disputa entre São Paulo, Capital e Itaúna, Minas Gerais. R$30,00 eu já tenho. Gente, vocês já viram o valor de mercado de uma faca dessa? Sem brincadeira. Eu nem achei o modelo igual a esse. Mas é que R$290,00 pra cima, tá? Olha aí, ó. Um lance de São Paulo, da cidade de Rincão, São Paulo. Lançando agora R$35,00. R$35,00 eu já tenho. Quero R$40,00. R$35,00 já tenho. Quero R$40,00. Dole uma. R$35,00 já tenho. Quero R$40,00. Dole duas. Fechando. Ela é maciça, tá? Linda peça. Muito bacana. Levinha, tá? Pra mexer. Vendido, então, o lote número R$259,00. É a faca Inox Hércules. Vendido por R$35,00. Vai pra cidade de Rincão, São Paulo. Muito obrigado. Próximo lote agora é o lote número R$260,00. Peça empregão pessoal. Vejam. Câmera fotográfica Polaroid não testada. Marcas de uso, hein? Já estamos em R$70,00. É um lance de Cataguases, Minas Gerais. Está vencendo a disputa entre Brumadinho e Cataguases, Minas Gerais. Olha aí. Vamos lá, então. R$70,00 eu já tenho. Quero R$80,00. Dole uma. R$70,00 eu já tenho. Quero R$80,00. Dole duas. Fechando. Fechando, então, o lote número R$260,00. Vendido, então. Vai pra Cataguases, Minas Gerais. Por R$70,00. Muito obrigado pela compra e participação. Próximo lote agora, pessoal. É um lote com uma panela para fundir em metal, tá? E acompanha esses... Acompanha o suporte, né? E acompanha esses potiches em madeira aqui, ó. São cinco unidades. Bacana demais, né? Vamos lá. O Itaúna está vencendo agora por R$45,00. Está disputando aqui com Brumadinho, Minas Gerais e Blumenau, Santa Catarina. Itaúna, Minas Gerais. Está vencendo por R$45,00. R$45,00. R$45,00 já tenho. Quero R$50,00. Dole uma. R$45,00 já tenho. Quero R$50,00. Dole duas. Fechando. E fechando, então. O lote número 261, vendido, vai para a cidade de Itaúna, Minas Gerais, por R$45,00. Muito obrigado pela compra e participação. Próximo lote agora, o lote número 262. Peça empregão, pessoal. Vejam. Terço em pérolas artificiais, tá? E rosas em cetim. Bacana, né? É muito lindo, como a minha esposa está dizendo aqui. Olha aí, vamos lá. R$15,00 eu já tenho a loja de Brumadinho, de Belo Horizonte. Está disputando, são duas pessoas de Belo Horizonte, hein? R$10,00 e R$15,00. R$15,00 está vencendo. É lá do Tirol, a pessoa lá do Tirol, de Belo Horizonte. R$15,00 eu já tenho. Quero R$20,00 dole uma. R$15,00 eu já tenho. Quero R$20,00. Dole duas. Fechando. Fechando, então. O lote número 262. Vendido. Vai para a cidade de Belo Horizonte, para o bairro Tirol. Muito obrigado pela compra e participação. Próximo lote número 263. Peça empregão, pessoal. É uma bandeja em madeira. Olha que bela peça. Uma bandeja em madeira. Tem duas alças aqui. Muito bem trabalhada essa bandeja em madeira. Olha aí. Ela é grande. Manda para cá. Foi. Olha aí. Na foto não dá para ver que é tão bonita. Aqui, olha. Bandeira de madeira com bela decoração em prato de porcelana. Com cena oriental e geisha. As medidas aí. Aqui, olha. Tem esse ângulo aqui da alça. As medidas. 46 por 33 centímetros. Gente, R$150,00. Está barato demais. R$150,00. Sem brincadeira. É só esse prato aqui. Tá? Vamos lá, então. R$150,00. Eu quero agora. Olha lá. Olha lá. Olha aí. R$150,00. É um lance de base. Eu não tenho ainda. Eu quero R$150,00 e uma. R$150,00 e duas. Fechando. Quem der, leva. Se não der o lance agora, vai disputar posteriormente, hein? Lote sem lance pode ser arrematado até o dia 9 de março ao meio-dia. Onde eu encerro o leilão no sistema. Tem pregão, não. É só no sistema. Olha aí, olha. Par de bandejas redondas em metal prateado. Duas bandejas redondas com diâmetro de 34 centímetros. Vamos lá, gente. O preço de base aqui é R$35,00. Não tenho ainda. Eu quero R$35,00 do leilão. R$35,00 é o preço de base. Quero agora R$35,00 do leilão fechando. E fechando, então. Lote sem lance eu também estou passando. Vamos para o próximo lote. Lote número 265. Peça, empregão, pessoal. Já temos um lance aqui de Belo Horizonte. Temos um lance aqui de Belo Horizonte. R$80,00 eu já tenho. R$80,00 eu já tenho. Quero R$90,00 do leilão. R$80,00 eu já tenho. Quero R$90,00. Olha aqui. Moedor multiuso. Arbel elétrico. Moe carne e café elétrico. Equipamento não testado e incompleto. É só botar para funcionar que ele funciona. Só está faltando umas pecinhas aí. Para deixar esse equipamento completo aí. Com todas as funções. E muito interessante isso aqui. Porque eu já fiz linguiça. Naquele moedor manual. Então eu tinha que cortar o pernil. Passar no moedor. É um custo danado. Esse elétrico aqui. Nossa senhora. Você está doida. Ia adiantar a minha vida demais. Mas hoje em dia eu já não faço linguiça mais. Eu era o vendedor de linguiça. Vamos lá gente. R$80,00 eu já tenho. R$80,00 eu já tenho. Quero R$90,00 eu dou-lhe uma. R$80,00 eu já tenho. Quero R$90,00 eu dou-lhe duas. Hoje eu sou vendedor de coisas. Tudo. Vendido então. Lote número 265. Vendido vai para a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Por R$80,00. Muito obrigado. Próximo lote número 266. Peça empregão pessoal. Vejam aí. Jogo americano e material imitando palha trançada. É um material sintético. Tá? Ele é. Gente, dá até um trem ruim olhar para essa trama aqui do negócio. Que até embaralha a vista da gente. Porque, nossa senhora. É bom para você ficar lá em casa. É. Vamos supor que você está recebendo uma visita chata. E você põe isso lá para a visita. Ficar tão embaralhada nas vistas e ir embora. Rápido. Vamos lá então, gente. Oi? É para a visita comer menos. É para a visita comer menos e ir embora. Olha aí. Vamos lá então. Lote número 266. Já temos R$15,00 aqui. A disputa entre Belo Horizonte e Itaúna, Minas Gerais. E Itaúna está levando a melhora aqui. Eu quero R$20,00. R$15,00 já tem. Quero R$20,00 do Lio, mano. R$15,00 já tem. Quero R$20,00 do Lio, dois. Fechando. R$15,00. 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 Fechando então, o lote número 266 vendido vai para a cidade de Itaúna, Minas Gerais. Muito obrigado. Próximo lote agora, gente, é uma faca para cangaceiro. Essa faca aqui só serve para quem é cangaceiro. Entendeu? Tipo eu. Ou descendente. Eu tenho uma perna lá no Nordeste. O cara tem que ser macho de verdade para usar essa faca aqui. Olha aqui, é o seguinte. Essa faca aqui, vocês estão pensando que o cabo dela é pintado, né? Mas não é não. Na verdade, são diversos materiais aqui que o cuteleiro usou para fazer o cabo da faca. Então, ela é toda artesanal, ok? São materiais diversos. Não é um material só e pintou com tinta não, tá? Então, aqui, tem metal prateado, tem metal dourado, tem uma parte preta aqui que eu não sei o que é, mas parece que é madeira. Madeira mais ou menos avermelhada, sabe? Então, isso aqui é uma faca artesanal. Lâmina também, artesanal. Está enferrujada, mas é superficial isso aqui. Gente, e tem essa bainha também. Toda em couro aqui, costurada, tá? Muito legal esse aqui, tá? O estilo aqui, eu gostei muito disso aqui. Tá bom? Então, vamos lá. R$75,00 eu já tenho. É um lance de base. R$75,00 eu já tenho. Quero R$85,00 do ali uma. R$75,00 já tenho. Quero R$85,00 do ali duas. Olha aí que beleza. Maravilha de faca. Fechando. E o lote número 267, vendido. Vai para a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito obrigado pela compra e participação. Próximo lote agora, o lote número 268. Peça em pregão, pessoal. Par de botas, cano longo. Marcas de uso, tá? O tamanho 38. E essa bota é em couro. Par de botas em couro. Cano longo. Ó, frio tá chegando, hein? Logo, logo, tá fazendo frio. Olha aí que beleza. Vamos lá, então. Lote número 268. Não tem o lance. Não tem lance ainda. Eu quero R$25,00. R$25,00 é o lance de base. Quero agora R$25,00 do ali uma. R$25,00. Quem der, leva R$25,00 do ali duas. Fechando. Fechando, então. Lote sem lance. Eu tô passando. Vamos para o próximo. Próximo lote agora. Peça em pregão, pessoal. É um bibelô representando casal de idosos. Acompanha crucifixo em pedra sabão. Altura do maior aí, ó. 10,5 centímetros. Tá? Temos um lance agora de Betim. R$10,00 está vencendo. Betim está vencendo aqui. Levando por R$10,00. R$15,00 agora. R$15,00 eu tenho agora. R$15,00 é Belo Horizonte. R$15,00 é Belo Horizonte. R$15,00 eu já tenho. Quero R$20,00 e dou ali uma. R$15,00 eu já tenho. Quero R$20,00. Dou ali duas. Fechando. E vendido, então. O lote número 269. Vendido. Vai para a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito obrigado. Próximo lote agora. O lote número 270. Peça em pregão, pessoal. Olha aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha que maravilha. Crucifixo, aqui, ó. Antigo. Crucifixo antigo. Em madeira com Cristo em baquelite. Olha que linda a peça, hein? E é uma peça antiga mesmo. Bem rústica a cruz aqui em madeira, tá, gente? Tem uma base aqui. É... São inscrições. São inscrições. Dá-me saúde, paz e amor durante toda a minha vida. Legal, né? Vamos lá, então. Opa, chegou aí, ó. Chegou o pessoal de Vespasiano. Boa noite, pessoal de Vespasiano. Como é que tá? Tudo bem? Olha aí, ó. 45 eu já tenho. 45 eu já tenho. Quero 50. 45 eu já tenho. Quero 50 nesse crucifixo aqui, ó. Vamos lá, gente. É muito bonito, tá? Crucifixo de mesa. Muito bacana. Vamos lá. 45 eu já tenho. Quero 50. Dole uma. 45 eu já tenho. Quero 50. Dole duas fechando. E vendido, então. O lote número 270 vendido. Vai pra cidade Vespasiano. Por 45 reais. Muito obrigado pela compra e participação. Próximo lote número 271. Peça empregão, pessoal. Olha aqui que interessante. O tamanho dessa maleta aqui, ó. Maleta em metal prateado. Tá? Maleta em metal prateado. É... Com as medidas dele aí, né? Possui vários compartimentos internos. Revestidos por veludo preto. Aí, gente. Muito legal, né? O dia das mulheres é amanhã. Tem que fazer uma graça. Tá? Pra esposa, pra filhinha. Aí, ó. Muito bacana, né? Vamos lá, então, gente. Olha aí, ó. 60 reais eu já tenho. Um lance de Santana de Parnaíba, São Paulo. Tá disputando aqui. Brasília, Distrito Federal, São Paulo, Capital, Belo Horizonte. Santana de Parnaíba está vencendo. Santana de Parnaíba já está vencendo aqui por 60. 60 eu já tenho. Quero 70. Dole e uma fechando. Lance rápido. 70 reais. Dole e duas fechando. Pesadinha, viu? O negócio é de muito boa qualidade. Isso aqui é coisa boa. Fina. Coisa fina. Vendido, então. Lote número dos 271. Vendido. Vai pra cidade de Santana de Parnaíba, São Paulo. Muito obrigado. Um abraço aí, pessoal de Santana de Parnaíba. Próximo lote número 272. Peça, empregão, pessoal. Box de... É uma caixa com box. É uma caixa, né? Box de DVDs. Da série 24 horas. Há sete temporadas completas. Ainda tem mais uma coisa aqui. Temporadas completas. Mas tem mais um nome aqui que eu esqueci de pôr aqui. É tudo completo. Eu esqueci o nome do ator principal aí. Jack Bauer. Jack Bauer. Olha aí, ó. A série 24 horas. Os DVDs aí. A série completa, tá? Ainda tem um extra lá. DVD extra. É isso, tá? 46 eu já tenho. O lance automático de São Paulo. Está disputando São Paulo Capital e Nova Aliança. São Paulo também. São Paulo Capital agora, 61. Lance automático. R$61,00. O lance automático aqui de São Paulo Capital. 61 já tem. Quero 71. Dole uma. Vamos lá. Nova Aliança, 71. Dole duas fechando. Nova Aliança. R$71,00. Vamos lá. R$71,00. E fechando, então, o lote número 272. Vendido. Vai para a cidade de São Paulo Capital por R$61,00. Muito obrigado. Próximo lote número 273. Peça Empregão Pessoal. Vejam. Fruteira. Centro de mesa em vidro em color com pinturas amarelas. Tá? Olha aí. Muito, muito interessante essa peça. Ficou muito, muito bonita, né? Vamos lá, então. 25 eu já tenho. 25 eu já tenho. O lance de Tapecerica da Serra, São Paulo. Está disputando com Montes Claros, Minas Gerais. Tapecerica da Serra. Vencendo por 25. 25 eu já tenho. Quero 30 dole, mano. 25 já tenho. Quero 30 dole, doce. Fechando. Fechando, então, o lote número 273. Vendido. Vai para a cidade de Tapecerica da Serra, São Paulo. Por 25 reais. Muito obrigado. Próximo lote agora. Lote número 274. Peça Empregão Pessoal. Box de DVDs da série Odissei. Número 5. Odissei 5. A série completa. Acompanha box de Bones. A primeira temporada. E box da Heróis. Quarta temporada. Ok. 20 reais. Já tem o lance São Paulo. Está disputando com Rio de Janeiro. São Paulo está vencendo por 20. 20 eu já tenho. Quero 25 dole, mano. 20 eu já tenho. Quero 25 dole, doce. Fechando. Lance rápido. São Paulo está levando o lote número 274. Por 20 reais, então. E vendido para São Paulo. Muito obrigado pela compra e participação. Próximo lote número 275. Peça Empregão. Peças para servir crianças. Confeccionadas em metal prateado. A maior delas tem 21 centímetros. Já temos um lance aqui de Montes Claros, Minas Gerais. Lançando 15. 15 eu já tenho. Quero 20 dole e uma. 15 eu já tenho. Quero 20 dole e dois. Fechando. E fechando, então. Lote número 275. Vendido para Montes Claros, Minas Gerais. Por 15 reais. Muito obrigado. Próximo lote número 276. Lote número 276. Peça Empregão, pessoal. Vestido floral longo. Tecido fino, forrado, usado. Veste em M. Já temos um lance aqui de 20 reais de Brumadinho. 20 reais está lançando aqui. Brumadinho. 20 eu já tenho. Quero 25 dole e uma. 20 eu já tenho. Quero 25 dole e dois. Fechando. E fechando. Então, o lote número 276. Vendido por 20 reais. Vai para Brumadinho, Minas Gerais. Muito obrigado. Próximo lote número 276A. Peça Empregão. Gente, aqui. É um anel em metal prateado. E grande pedra. Possui um pequeno bicadinho na pedra. Vocês podem observar na imagem. Olha aí. Vamos lá, então. 10 reais eu já tenho. São Paulo, capital. 10 eu já tenho. Quero 15 dole e uma. 10 reais. Já tenho. Quero 15 dole e dois. Fechando. E o lote número 276A. Vendido. Vai para a cidade de São Paulo, capital. Muito obrigado pela compra e participação. Próximo lote. Número 277. Peça Empregão, pessoal. Mantem tecido de algodão. As medidas dela aí. Pode haver fios soltos. Olha aí. Vamos lá. 15 eu já tenho. A disputa entre Itapecerica e Minas Gerais. Brumadinho e Minas Gerais estão vencendo. 15 eu já tenho. Quero 20 dole e uma. 15 eu já tenho. Quero 20 dole e duas. Fechando. E fechando. E fechando então o lote número 277. Vendido. Vai para Brumadinho por 15 reais. Muito obrigado. Próximo lote agora é o lote número 278. Peça Empregão, pessoal. Vejam. É imagem católica de São Francisco de Assis em pedra sabão. E mais outras duas imagens católicas. E uma peanha. Pequena. E um porta-bíblia. São todas essas pecinhas aqui. São umas imagens pequenininhas. Em metal. Em plástico. E tem essa de madeira antigona. Tá? Vamos lá então, gente. Tivemos uma disputa entre Vespasiano, Tatuí, São Paulo e Jacareí, São Paulo. Vamos lá então. 120 eu já tenho. Quero 140. 120 eu já tenho. Quero 140. Vamos lá. Dole e uma. Vou fechar. 120 eu já tenho. Quero 140. Dole e uma. 120 eu já tenho. Quero 140. Dole e duas. Fechando. E o Cuco aqui tá anunciando que foi vendido o lote número 278 para Jacareí, São Paulo. Por 120 reais. Muito obrigado pela compra e participação. Próximo lote número 279. Peça empregão, pessoal. Lupa Jacaré, terceira mão para manutenção de placas eletrônicas. Falta um braço. Mais nada que você possa fazer uma gambiarra e fazer um braço novo para essa peça. Não é isso? É. Normalmente é assim que funciona. Vamos lá então. Lote número 279. Já temos 35 reais. Um lance de Santa Luzia. Disputou aqui São Paulo mais Santa Luzia e Minas Gerais. Tá levando a melhor. 35 já tenho. Quero 40. Dole e uma. 35 já tenho. Quero 40. Dole e duas. Fechando. Isso é fácil de fazer. Isso aí, nossa senhora. Um pedágio de arame, um alicate, você conquista o mundo. Vamos lá então. Lote número 279. Fechando então. Vendido para Santa Luzia por 35 reais. Muito obrigado. Próximo lote número 281. Peça empregão, pessoal. Lote número 281. Peça empregão. Só um instante. Só um instante. Lote número 281. Peça empregão. Olha aí, ó. É livro Star Wars Comics. Olha aí. São clássicos do 11 ao 12. E eu falo os outros aqui, tá bom? Todos lacrados. Legal, né? Vamos lá. Então, São Bernardo do Campo está levando agora para o 120. Disputou com Maringá Paraná. Olha aí. 120 já tem aqui. São Bernardo do Campo. 120 eu já tenho. Quero 140. Dole uma. 120 eu já tenho. Quero 140. Dole duas. Fechando. E vendido então. O lote número 281. Vendido. Vai para São Bernardo do Campo por 120 reais. Muito obrigado. Próximo lote número 282. Pessoal, também. Um dos destaques da noite de hoje. Porque eu nunca vi uma peça como essa aqui. Uma forma dupla para gelo. Forma dupla para gelo em metal manufatura Kikubi. Olha aqui que legal. Olha aqui, ó. Estão vendo? Eu nunca vi ela dupla assim. Nunca vi. Primeira vez. Normalmente eu vendo aqui. Ela é só uma, né? Uma só. Mas essa aqui são duas. E ela está funcionando, ó. Não está travada. Ok? Não é linda essa peça? Que peça linda, hein? Olha aí. Que peça linda. Vamos lá, então, gente. 60 reais eu já tenho. 60 eu já tenho. Quero 70. 60 eu já tenho. Quero 70 do ali uma. 60 eu já tenho. Quero 70 do ali duas. Disputou aí. Vespasiano, Belo Horizonte, São Paulo, capital. Vespasiano está levando a melhor. Fechando, então. Lance rápido. Muito obrigado pela compra e participação. Lote número 282 vendido para Vespasiano, Minas Gerais. Por 60 reais. Muito obrigado. Próximo lote número 282. Ah, gente. Eu não acredito. Uai. Eu pensei que essa peça aqui tinha lance. Ah, agora tem, ó. Aí, que beleza. 45 reais eu já tenho agora. Bag acolchoada para violão tamanho padrão. Tá? Marca Serenata. Olha aí, gente. 45 eu já tenho. Quero 50. 45 já tenho. Eu já tenho o lance de Belo Horizonte. Quero 50 do ali uma. 45 já tenho. Quero 50 do ali duas. E fechando. E o lote número 282 A. Vendido. Vai para a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Por 45 reais. Muito obrigado. Próximo lote número 283. Peça empregão, pessoal. É a antiga balança de Ourives. Sem os braços, tá? Olha aí. 105 reais. Eu quero 105. 105 reais. Vamos lá. 105. Gente, olha aqui, ó. 105 reais. É só esse cepo com esses pezinhos aqui e os pratinhos, tá? Você já ganha. Mas ainda vai levar a balança. A balança está sem os braços, mas você pode garimpar braços em outro lugar, né? Vamos lá. 105 eu já tenho? Não. Não tem ainda. Quero agora. 105. Do ali uma. Fechando. Do ali duas. Última oportunidade. Fechando, então. Lote sem lance. Eu estou passando. Vamos para o próximo lote. Lote número 284. Peça empregão, pessoal. Aqui, ó. TV monitor Filco. 19 polegadas. Está funcionando. Sem garantir os futuros, tá? Acompanha os cabos fonte, controle remoto, manual e cabo HDMI. Olha aí. Está completo, cara. É só chegar e ligar. Não é não? Vamos lá, então. 140 eu já tenho. 140 eu já tenho. O lance Santa Luzia. Santa Luzia está vencendo. Disputou aqui Belo Horizonte, mas Santa Luzia está vencendo por 140. 140 eu já tenho. Quero 160. Do ali uma. 140 eu já tenho. Quero 160. Do ali duas. Fechando. Fechando, então. O lote número 284. Vendido. Vai para a cidade de Santa Luzia, Minas Gerais, por 140. Muito obrigado. Próximo lote agora. O lote número 285. Peça empregão, pessoal. Vejam. Toalha de mesa, estampa, floral. As medidas dela aí, ó. Muito bacana. 15 reais eu já tenho. Lance de contagem. 15 reais já tenho. Eu quero 20. Do ali uma. 15 eu já tenho. Quero 20. Do ali duas. Fechando. Está disputando aí. Contagem Belo Horizonte. Contagem levando a melhor. E fechando, então. O lote número 285. Vendido para contagem, Minas Gerais. Muito obrigado. Próximo lote número 286. Ah, peça empregão, pessoal. Diversas tampas de compoteiras, bomboniere e vidro em porcelana. Em vidro e porcelana, tá? Marcas de uso. Atenção. Olha aí, ó. 15 reais eu já tenho o lance de Vespasiano. 15 eu já tenho o lance de Vespasiano. Vamos lá. 15 eu já tenho. Quero 20 do ali uma. 15 eu já tenho. Quero 20 do ali duas. E fechando, então. Mandar um abraço aqui para o nosso amigo Marcelo, lá da cidade de Itaúna. Quem precisar de advogado aí, é só chamar o Marcelo, hein? Olha aí, ó. Fechando, então. Lote número 286. Vendido. Vai para a cidade de Vespasiano, Minas Gerais. Muito obrigado. Próximo. Lote número 287. Peça e empregão. Olha aí, ó. Parte cadeiras em madeira maciça e estofado em cor clara. Tá? Vamos lá, então, gente. Olha aí que beleza. Lote número 287. Aqui, ó. 240 é o lance de Sabará. Já estamos em um lance aqui de 240. Está disputando aqui Januária, Minas Gerais, Sabará. E estão nessa disputa aqui, ó. Chegou aqui a 240 reais. 240 eu já tenho. Eu quero 260 do Olíma. 240 eu já tenho. Eu quero 260. Do Olí 2. Fechando. E fechando, então. O lote número 287. Vendido por 240 reais. Vai para a cidade de Sabará, Minas Gerais. Muito obrigado. Próximo lote agora. O lote número 288. Peça e empregão, pessoal. Vestido cor grafite. Super elegante. Gola alta. Em malha. Veste P. Tá? 15 reais é o lance de base. 15 reais é o lance simbólico. Eu quero 15 do Olíma. 15 reais é agora. Eu quero 15 do Olíma. Do Olíma. Fechando. 15 reais, pessoal. Vamos lá. 15. E fechando, então. Próximo lote, então. Lote sem lance. Eu estou passando. Próximo lote número 289. Lote número 289. Peça e empregão, pessoal. Diverso sem vidro. Marcas de uso. Olha aí. Olha aí que beleza. Vamos lá, gente. Olha, já temos um lance agora de 15 reais aqui de Brumadinho. Está disputando com Betinho, Minas Gerais. Brumadinho levando a melhor agora por 15. 15 já tem. Quero 20 do Olíma. 15 já tem. Quero 20 do Olíma. 2 fechando. Segundo dia aqui do nosso leilão de março de 2023. Vamos lá, gente. Aqui, olha. Fechando, então. Lote número 289. Vendido para Brumadinho, Minas Gerais. Muito obrigado. Próximo lote número 290. Peça e empregão, pessoal. Gente, ferramenta. Meu Deus do céu. Ferramenta sem lance? Eu não acredito. Olha aqui. Paquímetro analógico em aço. Tá? De 12 polegadas. Meu Deus do céu. É grande, hein? 12 polegadas, gente. Olha lá. Está vindo o tamanho da minha. Ah, gente. Tem uma informação importante aqui. Próximo leilão. Não vai ter lapiseira nas fotos, não. Tá? Foi feita uma... É... Uma reclamação muito importante. Duas reclamações importantíssimas que eu não posso questionar, tá? É isso. Não vai ter mais lapiseira nas fotos. Então, vamos lá. É só as medidas, né? Vamos lá, então, gente. Agora aqui, ó. Lote número 290. Foi feita uma enquete entre duas pessoas e deu 100% de negativo aqui. Olha aí. Vamos lá, então. 140 reais. Eu quero 140 dole e uma. 140. 140 dole e duas, gente. Tá barato ainda. Fechando. E o lote número 290 sem lance também. Pode ser arrematado posterior a este pregão até o dia 9. Como os outros lotes também sem lance, podem ser arrematados até dia 9. Ao meio de... Eu fecho no sistema o leilão, tá? Não tem pregão, não. Pregão é só aqui agora. Tem que aproveitar a oportunidade aqui. Próximo lote agora. Lote número 291. Peça em pregão, pessoal. Vejam, bijuteria usada. É um colar, tá? Em metal. Representando aí essas folhas, né? Em metal. Olha aí. Vamos lá. 10 reais é um lance de base. Quero 10 dole e uma. Lance de oportunidade agora. 10 reais dole e duas fechando. 10 reais aqui. Temos um lance de Nova Lima, Minas Gerais. Agora entrou um lance de 15 reais aqui de Vespasiano. Olha aí, gente. Nova Lima lançou 10. 15 reais agora, Vespasiano. Disposta entre Nova Lima e Vespasiano. Vamos lá. 15 reais já tem. Quero 20 dole e uma. 15 reais já tem. Quero 20 dole e duas. 20 reais eu tenho agora. 20 reais eu já tenho. 20 reais eu já tenho. Agora eu quero 25. 20 reais já tem. Quero 25 dole e uma. 20 reais já tem. Quero 25 dole e duas. Fechando. Aproveitar a oportunidade. Mandar um abraço para o Steve e para a Maria Lúcia. Nossos amigos aqui de Nova Lima. Jardim Canadá. Aqui, 25 reais eu tenho agora. É Vespasiano. 25 eu já tenho. Vespasiano. 25 eu já tenho. Quero 30 dole e uma. 25 eu já tenho. Quero 30 dole e duas. Fechando. Última oportunidade. Passando agora na sua tela. No leilão do Zé. O Steve é nosso amigo americano. Mora lá no Texas. Ele é natural do Texas. Um abraço para o estado do Texas. Em especial lá para... Obrigado. 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 Esqueci o nome da cidade. Vamos lá, gente. Lote número 291. Vendido vai para Vespasiano. Por 25 reais. Muito obrigado. Próximo lote número 292. Eu vou ainda lembrar o nome lá da cidade. É Houston. Um abraço para a cidade de Houston. Já estive lá durante alguns minutos. Vamos lá, então. Próximo lote. Agora o lote número 292. Lote 292. Taças abertas com lapidação. São três unidades. Tá? Olha aí. Beleza. Linda, lindas, lindas. Essas peças aqui, hein? Vamos lá. Trinta reais é o lance de base. Dez reais cada uma. Vamos lá, gente. Trinta é o lance de base. Quero trinta doli uma. Trinta reais. Quero agora trinta doli duas. Fechando. Pessoal, aproveitar a oportunidade e agradecer aqui a participação de mais de 220 pessoas que participaram aqui do nosso leilão, lançando no nosso leilão. Muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Próximo lote agora. Lote número 293. Peça empregão, pessoal. Bandeja em metal espessurada prata. Bandeja em metal espessurada prata. Aqui ó, 293 é o lote com bela ornamentação. Belas ornamentações aí, tá? Possui desgastes. Mas isso não tem problema, porque você pode comprar essa bandeja, independente de onde você mora, e mandar lá para a nossa amiga Andréia, no bairro Floresta, para dar o banho na sua bandeja. Olha que legal. A Andréia é a nossa amiga aqui, que cuida dessas peças de metal, tá? Ela é uma pessoa muito bacana e de extrema confiança. Vale muito a pena contratar a Andréia para fazer esse tipo de serviço, tá? Pelo preço e pela confiança. Olha aí, quarenta e cinco reais é o lance de base. Quero quarenta e cinco doli uma. Quarenta e cinco doli duas. Fechando. Aproveitar aqui e falar também para vocês que foram mais de dois mil e cem lances no nosso leilão. Dois mil e cem lances. Incrível, né? São marcas incríveis que nós devemos a vocês aí que participam do nosso leilão. Muito obrigado. Próximo lote número 294, peça empregão pessoal. Antiga garrafa em porcelana para vinho. Possui decoração medieval, hein? E a tampa com puxador representando Elmo. Muito legal isso aqui. Olha lá, setenta reais eu já tenho. Manda um abraço aqui para o pessoal lá do Belvedere, de Belo Horizonte. Está disputando aí com o bairro Barroca. Um abraço pessoal do Barroca. Vamos lá, gente. Olha aí que beleza. Já estamos em noventa reais. Noventa reais eu já tenho aqui. Noventa reais é o lance de Belvedere. Cem reais agora Barroca. É a disputa entre Belvedere e Barroca. Ontem nós tivemos essa mesma disputa, hein? Cento e vinte eu já tenho agora Belvedere. Cento e vinte Belvedere. Eu quero cento e quarenta. Cento e vinte é Belvedere. Eu quero cento e quarenta agora Barroca. Cento e quarenta Barroca. Eu quero cento e sessenta. Cento e quarenta eu já tenho. Quero cento e sessenta. Cento e quarenta eu já tenho. Quero cento e sessenta do Luma. Belvedere, cento e sessenta. Belvedere, cento e sessenta. Parou por aí. Fechando então E o lote número 294 Vendido vai para a cidade de Belo Horizonte Para o bairro Barroca Muito obrigado pela participação E pela disputa Próximo lote agora é o lote número 295 Peça empregão pessoal, vamos lá Olha aí, revisteiro confeccionado em metal Patinado envelhecido Olha aí, maravilha de peça Maravilha de peça 10 reais é o lance de base, quero 10, dou-lhe uma 10 reais, 10 reais eu já tenho 10 reais eu já tenho, o lance lá do bairro Tirol Da região do Barreiro Aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para o Moza E para o Luciano Obrigado aí gente, valeu Vamos lá gente, vamos seguir firme aí Olha aí, agora Vespasiano Um abraço aí pessoal de Vespasiano, Vespa voando 15 reais já tenho agora 15 reais já tenho, quero 20, dou-lhe uma 15 reais já tenho, quero 20, dou-lhe duas, fechando 20 reais já tenho agora 20 reais já tenho agora, a disputa entre Vespasiano e Belo Horizonte Aquela velha disputa, hein Vamos ver quem vai levar melhor Belo Horizonte está levando melhor agora por 20 20, eu já tenho, quero 25, dou-lhe uma 20 já tenho, quero 25, dou-lhe duas, fechando Lance rápido 25 já tenho, Vespasiano 25 já tenho, Vespasiano, agora eu quero 30 25 já tenho, quero 30, dou-lhe uma 25 já tenho, quero 30, dou-lhe duas, fechando 30 reais agora 30 reais eu tenho agora, Belo Horizonte 30 reais eu já tenho, quero 40 Não, 30 reais já tenho, quero 35 Que é mais barato ainda 30 reais já tenho, quero 35, dou-lhe uma 30 reais já tenho, quero 35 Dou-lhe duas, fechando 35 eu tenho agora, Vespasiano 35 eu tenho agora, Vespasiano 35 eu tenho agora, Vespasiano, vamos lá 35 já tenho, quero 40, dou-lhe uma 35 já tenho, quero 40, dou-lhe duas, fechando É a disputa entre Vespasiano e Belo Horizonte Vamos ver quem vai levar melhor E fechando então, e vendido o lote Número 295 depois de uma Intensa disputa Vespasiano levou a melhor agora Por 35 reais e arrematou O lote número 295, muito obrigado Próximo lote número 296 Peça empregão pessoal, vejam Olha aí como que Que fica bonito esse vestido No corpo de uma mulher Olha aí que beleza Olha aí ó Dia das Mulheres Olha o Dia das Mulheres aí ó É GAP? É a marca do vestido? É isso? Olha aí gente É grife É vestido de marca No leilão do Zé Pra você dar um agrado aí Pra sua esposa Tem que fazer uma média Cara, você tá doido? Sua esposa fica arrumando a casa O ano inteiro pra você Né? Fazendo as coisas pra você Faz um bifezinho, um arrozinho Você não vai dar nada pra ela É isso mesmo É, esse não vai dar certo não Olha lá ó No lote número 296 Peça empregão Um vestido da GAP Vestido em tecido em linhão Tá? Veste P Você tem que ter uma esposa Que veste P Ou uma filha A minha veste M Minha bela esposa Vamos lá Lote número 296 Olha aí que beleza Vamos lá então 30 reais eu não tenho ainda Quero 30 Dole uma 30 reais Fechando Lança e rabo Opa 30 reais eu tenho agora 30 reais eu já tenho Lança de Nova Lima 30 reais eu já tenho Agora eu quero 35 Dole uma 30 eu já tenho Quero 35 Dole duas fechando E o lote número 296 Saiu praticamente de graça Para Nova Lima Minas Gerais Por 30 reais Muito obrigado Muito obrigado Próximo lote agora Lote número 297 Peça empregão pessoal É Bonecas antigas São 3 unidades Sendo a maior em tecido É E porcelana pintada Tá? Ela tem os membros em porcelana Essa boneca maior aí Vamos lá 20 eu já tenho Lança de Betim 20 eu já tenho Quero 25 Dole uma 20 eu já tenho Quero 25 Dole duas fechando E fechando então O lote número 297 Vendido Vai para a cidade de Betim Minas Gerais Por 20 reais Muito obrigado Próximo lote número 298 Peça empregão pessoal Vejam Olha aqui São pratos fundos Este conjunto aqui De pratos fundos Ele tem Como é que eu chamo isso? Uma renda Uma renda Ela é todo rendado aqui São nomes Em tom sobre tom Ele é branquinho Vê se dá para ver Olha aí Estão vendo? Que beleza Maravilha de prato Muito bonito Vamos lá Então 160 eu já tenho É a disputa entre Passos Minas Gerais Brumadinho Olha aí Brumadinho e Passos É eu vou fechar então 160 eu já tenho Quero 180 Lance rápido Dole uma 160 eu já tenho Quero 180 Dole duas fechando E o lote número 298 Vendido Vai para a cidade Passos Minas Gerais Por 160 reais Muito obrigado Próximo lote agora Lote número 299 Peça empregão Pessoal Blu-ray 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 São quatro Quatro unidades Aí tá Originais Não testados Vamos lá Então Já temos aqui A disputa entre Rio de Janeiro E São Paulo Entrou também Na disputa Belo Horizonte Mas parou Agora é São Paulo Capital Lançando aqui 45 reais No lance automático 45 já tenho Quero 50 Dole uma 45 já tenho Quero 50 Dole duas Fechando Atenção Atenção E vendido Então Lote número 299 Vendido Vai para a cidade São Paulo Capital por 45 Muito obrigado Próximo lote agora Lote número 300 Peça empregão Pessoal Jogo de dardos Manufatura Atrio Apresenta desgastes Tá Olha aí Ela é grande Diâmetro é 42 centímetros Então como é grande assim Você não erra o dardo É incrível Se você errar Desiste Aqui ó Vamos lá Então 45 já tenho É o lance de Santana de Parnaíba São Paulo Tá lançando aí Disputando aí Com Betim Minas Gerais Santana de Parnaíba Está levando a melhor Cidade de São Paulo Interior de São Paulo 45 já tenho Quero 50 Dole uma 45 já tenho Quero 50 Dole duas Fechando E o lote número 300 Vendido então Arrematado para a cidade Santana de Parnaíba São Paulo Por 45 Muito obrigado Próximo lote agora O lote número 301 É um grau macerador Pessoal Utilizado Antigamente Em farmácias Tá Muito legal Em porcelana Né Tá vendo Olha aí Vamos lá Então 40 reais Eu já tenho O lance de Poços de Caldas Minas Gerais Está disputando aí Com Brumadinho Agora E Belo Horizonte Brumadinho Está levando a melhor Por 45 Já tenho 45 já tenho Quero 50 Dole uma 45 já tenho Quero 50 Dole duas Fechando Fechando Então Opa Agora já temos em 60 Já estamos em 60 Estamos em 60 reais Vamos lá 60 eu já tenho 60 eu já tenho Quero 70 Dole uma 60 eu já tenho Quero 70 Dole duas Fechando Opa Opa E vendido Então O lote Número 301 Vendido Vai para a cidade Brumadinho Minas Gerais Muito obrigado Pela compra E participação É pesadinha Essa peça Próximo lote Número 302 Peça empregão Pessoal Vejam É um candelabro Para três velas Olha aí Que bela peça Em metal dourado Linda peça Vamos lá Gente R$ 65 Meu Deus do céu Não tem lance Não acredito Que não tem lance Cara É uma peça Lindíssima Olha o fundo dela Antiga peça Toda decorada Muito bonita Agora tem um lance De uma pessoa De muito bom gosto De Vespasiano Essa peça é linda Sinceramente É muito bonita Vamos lá R$ 65 Já tenho R$ 65 Já tenho Quero R$ 75 Dole uma R$ 65 Já tenho Quero R$ 75 Dole duas E fechando Fechando Então O lote E vendido O lote Número 302 Vai para a cidade Vespasiano Minas Gerais Muito obrigado Pela compra E participação Próximo lote Agora Lote Número 303 Peça Empregão Pessoal Vejam aí Os mosquitinhos Aqui Nossa senhora Tá difícil Olha aí Vamos lá Então Lote Número 303 Peça Empregão Temos aí Um lance Agora De Rincão São Paulo Rincão São Paulo Está lançando R$ 10 R$ 10 Já tenho Quero R$ 15 Dole uma R$ 10 Já tenho Quero R$ 15 Dole duas Capacete Para ciclista E bolsa Para bike Essa bolsa Você coloca No quadro Da bicicleta Fechando Então Lote Número 303 Vendido Vai precisar De Rincão São Paulo Muito obrigado Próximo Lote Número 304 Peça Empregão Pessoal Vejam Porta Garrafa Com 5 Copos Com 5 Porta Copos Em couro Couro Natural Olha aí Marcas De uso Vamos lá Gente R$ 10 Já tenho Lanços de Betim R$ 15 Dole uma R$ 10 Já tenho Lanços de Betim Dole duas Fechando E vendido E vendido Lote Lote Número 304 Vendido Vai para Belo Horizonte Vai para Betim Por R$ 10 Muito obrigado Próximo Lote Agora É o Lote Número 305 Peça Empregão Pessoal Torre de Tomadas De Embutir Multi Plug É a Marca Rena Com Três Tomadas Ideal Para Escritórios Ou Cozinhas Funcionando Sem garantias Futuras Você Faz O Furo Na Mesa Coloca Essa Peça Lá Quando Você Vai Usar Você Dá Um Clique Nela Levanta Uma Abinha Você Puxa Ela Trava Na Posição Mantendo As Três Tomadas Funcionais Ali Quando Você Não Está Usando Você Clica E Aperta O Negócio Ela Desce E Fica Escondida Não é Legal Vamos Lá Gente 80 Réais Eu quero 80 Dole Uma 80 Eu quero Agora 80 Dole Duas Fechando Lote Sem Lança Estou Passando E Vai Ter Disputa Posterior Com Certeza Próximo Lote Agora Lote Número 306 Peça Empregão Pessoal Vejam Esse Aqui Que É Filme De Verdade Boxe De DVDs O Poderoso Chefão Tá Tem Os Extras Tem Tudo Aí Vamos Lá Então Gente Já Temos Aqui A disputa Entre Brumadinho E São Paulo Brumadinho Está Levando A melhor Agora Por 20 20 Eu já Tenho Quero 25 Dole Uma 20 Eu já Tenho Quero 25 Dole Doce Fechando Original Fechando Então O Lote Número 306 Vendido Vai pra Cidade Brumadinho Minas Gerais Muito Obrigado Próximo Lote Agora Lote Número 307 Peça Empregão Pessoal Boxe De DVDs Da Série Lost Coleção Completa Acompanha Outro Boxe Da Série Lost Da Prime Série Temporada Tá Então É Um Boxe Com A Série Completa E Um Boxe Só Com A Primeira Temporada São Paulo Está Vencendo Agora Por 25 25 Já Tem Está Disputando Aqui A Cidade Oswaldo Cruz São Paulo Né E Agora São Paulo Capital 25 25 Já Tem Quero 30 Dole Uma 25 Já Tem Quero 30 Dole Duas Fechando E Vendido Então Lote Número 307 Vai Para Cidade São Paulo Capital Por 25 Muito Obrigado Próximo Lote Agora Lote Número 308 Peça Empregão Pessoal Livros Da Comics Star Wars Olha Aí Do 1 Ao 10 Tá Olha Aí 120 Já Tem São Bernardo Campos 120 Já Tem 140 Dole Uma 120 Já Tem 140 Dole Duas Fechando E O Lote Número 308 Vendido Vai Para Cidade São Bernardo Campos Por 120 Muito Obrigado Próximo Lote Agora Lote Número 309 Peça Empregão Bijuteria Usada Um Colar Vejam As Imagens 10 Dole Dez Dole Uma 10 Pessoal Vamos Lá 10 Reais Amanhã Dia Internacional Das Mulheres E Sem As Mulheres Este Leilão Não Existiria Ok Tá Dado O Recado Aí 10 Já Tenho Quero 15 Dole Uma É o Lanche Vespas E Anjos Está Vencendo 10 Já Tenho Quero 15 Dole Duas Fechando E vendido então o lote número 309 E vai para a cidade de Vespasiano Muito obrigado Próximo lote número 310 Peça empregão pessoal Lote número 310 Também é um dos destaques da noite de hoje Que eu vou mostrar para vocês Temos um lance aqui De uma pessoa Que mora em Belo Horizonte Ali no bairro Jardim América E essa aqui é antiga É aqui Este conjunto aqui É moderno E essa caneca aqui Para ferver leite É antiga E é grande Olha o tamanho da caneca Vai coar o café Está prontinho para você coar o café Olha o Cuco aí Avisando que já está na hora do café Olha aí Vamos lá Lote 310 Lote número 310 Eu já tenho 40 reais 40 eu já tenho Quero 45 do Luma É disputa entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro Belo Horizonte está levando a melhor agora Para o 40 40 eu já tenho Quero 45 Lance rápido Opa Espera aí A pessoa do Rio de Janeiro Lançou 40 Mas o 40 Já tem aqui Lance automático Aqui de Brumadinho O lance automático Prevalece sobre o lance simples 40 eu já tenho Quero 45 do Luma Não De Belo Horizonte Na verdade 40 eu já tenho Quero 45 do Luma Fechando 40 eu já tenho Quero 45 do Luma Fechando O sistema Deu um lag Fechando então Lote número 310 Vendido Vai para a cidade Belo Horizonte Para o bairro Jardim América Muito obrigado Pela compra e participação Próximo lote agora Lote número 311 Peça a empregão pessoal Linda travessa antiga Em metal esmaltado Linda travessa antiga Em metal esmaltado Aqui ó Metal Olha aí que beleza Para você servir Um rocambole Para servir um Amendoim Para servir qualquer coisa De comer aqui Ou de coisa sem comer também Olha aí ó R$25 Pessoal Muito bonita R$25 Está muito bonita Olha aí que bandeja linda É uma peça diferente Tá Em metal esmaltado Aqui ó Tá bom Vamos lá então gente Olha aí ó Tem até um pouquinho De zinabre aqui Que deixa a peça Original Tá Linda a peça Aí ó Já temos o lance De uma pessoa De muito bom gosto Lá de Vespasiano R$25 Já tenho R$25 Já tenho Quero 30 do Luma R$25 Já tenho Quero 30 Do Lidus Fechando Aqui ó Tem até esse Feltrozinho aqui Para não arranhar A sua mesa Tá Olha aí Muito legal Eu gostei dessa peça Ela é antiga Tá gente Peça antiga Não é moderna Não é nova Olha aí ó R$30 Já tenho agora Um lance de Belo Horizonte Do bairro Belvedere Está disputando agora Com o Vespasiano Vespasiano Está perdendo aqui Para Belo Horizonte Vamos ver Quem vai levar melhor R$35 Já tenho Quero 30 reais Já tenho Quero 35 do Luma R$30 Já tenho Quero 35 Do Lidus Fechando Vespasiano 35 Fechando então O lote número 311 Vendido Vai para a cidade de Belo Horizonte Muito obrigado Pela compra E participação Próximo lote agora Lote número 312 Peça empregão pessoal Olha aí ó Livro de odontologia Livro de odontologia Atlas da cirurgia Perionodontal Reconstrutiva E cosmética Terceira edição Vamos lá Então R$100 Eu tenho o lance agora De Maringá Paraná R$100 Já tenho Quero 120 Do Lidus R$100 Já tenho Quero 120 Do Lidus Fechando E o lote número 312 Vendido Vai para a cidade de Maringá No Paraná Por R$100 Muito obrigado Próximo lote número 313 Peça empregão pessoal Vamos lá Olha aí ó Casaco em pele sintética Veste M Tá Olha aí ó R$25 Já tenho Um lance de Belo Horizonte R$25 Já tenho Um lance de Belo Horizonte Vamos lá R$25 Já tenho Quero 30 Do Lidus Do Lidus Do Lidus Vespas E ano Não vai lançar Não vai lançar não Vespas E ano Meu Deus Fechando então O lote número 313 Vendido Vai para a cidade de Belo Horizonte Minhas Gerais Por R$25 Muito obrigado Próximo lote agora O lote número 314 Peça empregão pessoal Olha aí ó Toalha de mesa rendada Da cor mostarda Tá Olha aí ó Da Filó Arte 70% poliéster 30% algodão As medidas aí ó Marcas de uso Gente gente Vamos lá Olha aí ó Tem um lance agora De Florianópolis Santa Catarina Lançando 15 Disputando agora Com Belo Horizonte Florianópolis Tá levando a melhor 15 eu já tenho Quero 20 Do Lidus 15 eu já tenho Quero 20 Do Lidus Fechando 20 eu já tenho Vespasiano 20 entrou agora O lance de Vespasiano 20 eu já tenho Quero 25 Do Lidus Fechando Do Lidus Do Lidus Fechando agora E o lote Número 314 É mais um Dos lotes Que vamos enviar Para Vespasiano Minas Gerais Muito obrigado Próximo lote Número 315 Peça a empregão Pessoal Conjunto de 5 xícaras Para chá Em porcelana Com respectivos Pires Vejam Olha aí ó Já temos um lance De Betim De 30 reais 30 reais Já tem Quero 35 Do Lidus 30 reais Já tem Quero 35 Do Lidus Fechando Mandar um abraço Para a cidade Salinas Grande abraço Para vocês É que produzem Uma cachaça Belíssima Várias cachaças Belíssimas Maravilhosa Vamos lá Então Lote Número 315 Vendido Vai para a cidade Betim Minas Gerais Por 30 reais Muito obrigado Próximo lote Agora gente É um lote De destaque Também Da noite De hoje Olha aí Mesa De totó Pebolinha Antiga Possui estrutura Desmontável Em madeira Fixadas Por parafusos Par de traves Em metal Dois times Completos Mecanismos Se movendo Perfeitamente Tá Vamos lá Então 260 Eu já tenho O lance De Brumadinho 260 Eu já tenho Está disputando Aqui com Outra pessoa São duas pessoas De Brumadinho Disputando Com Lagoa Santa Também Brumadinho Está levando A melhor Agora Por 260 260 Eu já tenho Quero 280 Dole uma 260 Eu já tenho Quero 280 Dole duas Fechando E o lote Número Do 316 Vendido Vai para a cidade De Brumadinho Minas Gerais Por 260 Muito obrigado Próximo lote Agora Lote Número 317 Peça Empregão Pessoal Potes Em vidro São três Unidades Sendo dois Invicta Com tampa Plástica E o maior Com tampa Metálica E já está Até com a sugestão De uso Para você Usar Na cozinha Claro Vamos lá Então R$25 Eu tenho Agora Um lance De Cotia São Paulo R$25 Já tenho Agora Eu quero R$30 R$25 Já tenho Quero R$30 Dole uma R$25 Já tenho Quero R$30 Dole duas Fechando E o lote Número 317 Vendido Então Vai para a cidade Cotia São Paulo Por R$25 Muito obrigado Próximo lote Agora O lote Número 318 Peça Empregão Pessoal Bandeja Retangular Sem alças Acompanhe Atravesso Oval Ambas Em metal Prateado Olha aí Vamos lá R$35 Lança de base Quero R$35 Agora Dole uma R$35 Não tem Ainda Quero Agora R$35 Dole Doce Fechando Lance Rápido Próximo lote Então Vamos para o Próximo lote Número 2319 Peça Empregão Eu vou mostrar Para vocês É uma faca Com bainha Em nylon E metal Resistente Em material Resistente Aqui Faca Com bainha Em nylon Olha aqui A faca Aqui A bainha Dela Em nylon E a faca Aqui A faca Confeccionada E metal Material Resistente Tá ok Vamos lá R$35 Já tem Quero R$40 R$35 Já tem Quero R$40 Dole uma R$35 Já tem Quero R$40 Dole duas Fechando Disputa Entre Betim Belo Horizonte Entrou Lance Agora De Sarzedo Betim Cobriu Agora Para R$45 Betim Está Vencendo Agora Para R$45 Sarzedo Vai ter Que lançar R$50 Sarzedo Vai ter Que lançar R$50 Dole uma R$45 Já tem Quero R$50 Dole duas Fechando Fechando Então O lote Opa Entrou Um lance Agora De Nova Lima Entrou Um lance Agora De Nova Lima Minas Gerais R$50 Eu tenho Agora R$50 Já tenho R$50 Já tenho Quero R$60 R$50 Já tenho Quero R$60 Dole uma R$50 Já tenho Quero R$60 Dole duas Ainda Vai ter A faca Do Rambo Ainda Mais uma Faca Igual A essa Parecida E Fechando Então Vendido Lote Número 319 Vendido Vai para Cidade De Nova Lima Minas Gerais Por R$50 Muito obrigado Pela compra E participação Próximo Lote Agora Lote Número 320 Peça Empregão Pessoal Olha Blusa Nova Blusa Nova Em veludo Muito Estilosa Vamos lá Então R$30 Eu quero R$30 R$30 Eu quero R$30 Dole uma R$30 Não tem É um lance De base Quero R$30 Vamos lá Dole duas Fechando E Lote Sem lance Eu estou passando Vamos para o próximo Lote Lote Agora Lote Número 320 Peça Empregão Pessoal Lote Número 320 Peça Empregão Olha R$10 Agora Nesse Anel Em metal Prateado Com pedras R$10 Eu quero Agora R$10 Lanças De base Não Tenho Eu quero R$10 Dole Duas Fechando Vamos Para o próximo Lote Que é o Lote Número 321 Peça Empregão Pessoal Vejam Temos Um lance Agora De Poá São Paulo Agora Itaúna Minas Gerais R$31 R$31 Agora Itaúna Nessas Leiteiras Em Porcelana Pozani Com 11 cm De altura De altura Vamos Vamos Lá Então 31 Já Tenho 36 Dole Uma 31 Já Tenho 36 Dole Duas Disputou Iresé Na Bahia Belo Horizonte Poá São Paulo Itaúna Está levando A melhor Itaúna Minas Gerais E vendido Então O lote Número 321 Por 31 Vai Para Itaúna Minas Gerais Muito Obrigado Próximo Lote Agora Lote Número 322 Peça Empregão Colcha Para Cama De solteiro Cor De Rosa Em Tecido Fino Com Barra De Filó E Apliques De Renda Tá Olha Vamos Lá Então 15 Já Tem Um Lancio Itajaí Santa Catarina Está Disputando Com Vespas Minas Gerais Itajaí Está Vencendo Por 15 15 Já Tenho Quero 20 Dole Uma 15 Já Tenho Quero 20 Dole Duas Fechando Vendido Então Lote Número 322 Vai Para Cidade Itajaí Santa Catarina Por 15 Muito Obrigado Próximo Lote Número 323 Peça Empregão Pessoal Aí O Equipamento Elevador De Assento Para Crianças Para Você Usar Dentro De Casa Muito Interessante Vamos Lá 10 É Valor Simbólico Vamos Lá 10 Dole Uma 10 É Um Lanço De Base Eu Quero 10 Dole Duas Fechando Lote Sem Lanço Eu Estou Passando Vamos Para O Próximo Lote Lote Número 324 Peça Empregão Pessoal É Um Lote Que Eu Vou Mostrar Para Vocês Olha Aqui Já Estamos Em 35 R$ 35 Eu Já Tenho É Um Mini Vase Sole Flan Em Vidro Rosado Olha Aqui Que Beleza Belezinha Bonitinho Olha A base Dele Muito Bacana 35 35 Já Tem O Lanço De Belo Horizonte Está Disputando Com Brumadinho 35 Já Tem Quero 40 Dole Uma 35 Já Tem Quero Quarenta Dole Dole Doze Fechando Bonitinho Fechando Então O Lote Número 324 Vendido Vai Para Cidade De Belo Horizonte Por 35 Muito Obrigado Próximo Lote Número 325 Peça Empregão Vou Mostrar Para Vocês Também Gente É Este Cabideiro De Madeira Maciça Olha Que Beleza De Cabideiro Todo Madeira De Demolição Bem Bacana Vamos Lá Gente Temos Um Lance De Petrópolis Rio De Janeiro Vencendo Agora Por 120 R$ 120 Eu Quero 140 Está Disputando Com Belo Horizonte 120 Já Tem Quero 140 Dole Uma 120 Já Tem Quero 140 Dole Doce Fechando Lance Rápido Fechando Então O lote Número 325 Vai Para Cidade Petrópolis Rio De Janeiro Por R$ Muito Obrigado Próximo Lote Agora Lote Número 326 Peça Empregão Pessoal É Um Jogo Para Pizza Na Pedra Contendo Pedra Suporte Cortador E Espátula Novo Na Embalagem 33 Centímetros De Diâmetro Temos Um Lance Agora De Itaúna Minas Gerais R$ Já Tenho R$ Já Tenho Quero 45 Dole Duas Disputa Entre Belo Horizonte Itaúna Blumenau Santa Catarina Itaúna Levando A melhor Agora Por 40 E O lote Número 326 Vendido Vai Para Cidade Itaúna Por 40 Muito Obrigado Próximo Lote Número 327 Peça Empregão Pessoal Vejam Boneco Em corpo Em porcelana Tá Acompanha Essa cadeira De madeira Aí O R$ É um lance De base Quero Dez Dole Uma R$ Pessoal R$ É um lance De base Quero Dez Dole Duas Fechando Os Revendedores Ninguém Vai Dar Lance Não Acredito Próximo Lote Então Lote Sem lance Estou Passando Próximo Lote Número 328 Lote Número 328 Esse aqui Já é um Tema Que eu Gosto Mais É um Tema Que eu Gosto Mais Eu acho Que eu Já vi Todos Esses Filmes Esse Gritos Da Morte Aqui Não Estou Lembrado Não Os Olhos Da Cidade São Meus Também Não Vi O Grito Já Vi O Mistério Dos Irmãos Não Vi Não Possuídos Deve ser Mais do Mesmo Não Vi Também Olha 30 Já tem São Paulo Está Disputando Com Brumadinho Agora 40 São Paulo São Paulo São Paulo Está Vencendo Vamos Lá Brumadinho Vai Ter Que Lançar 45 Do Lu Man 40 Já Tenho Quero 45 Do Lu Fechando Só Filme De Terror E Fechando Então Lote Número 328 Vendido Vai Para A Cidade São Paulo É Capital Muito Obrigado Pela Compra E Participação Próximo Lote Número 329 Para Quem Gosta De Jogo De Gamão Olha Jogo De Gamão Pedra Sabão Marca De Uso Novo Está Novo Vamos Lá Gente 10 R$ É O lance Basica Era 10 Dole Uma 10 R$ Meu Deus Do Céu 10 R$ Para Comprar Um Jogo De Gamão Da Cidade Ouro Preto De Região Ali Ninguém Vai Dar Opa Só Falar Ouro Preto É A Palavra Mágica Agora Aprendi Olha Lance Agora De Belo Horizonte 10 R$ Já R$ Já R$ Quero 15 Dole Uma R$ R$ 329 Vendido Vai Para Belo Horizonte Por R$ Obrigado Próximo Lote Agora Lote Número 330 Peça Empregão Vou Mostrar Para Vocês É Uma Bandeja Centro De Mesa Em Metal Prateado Aqui Uma Fruteira Confeccionada Em Alumínio Fundido Olha O Tamanho Dela Aí Que Beleza Olha O Tamanho Dela R$ 65 Já Tem Aqui O Lance De Rincão São Paulo Está Vencendo A disputa Entre Brumadinho E Rincão Brumadinho Agora R$ 75 R$ Eu Já Tenho Agora Apoiar Na Barriga Aqui R$ 75 Já Tenho Eu quero R$ 85 Brumadinho Está Levando Melhor Rincão R$ 85 R$ 75 Então Brumadinho R$ 85 Eu quero Agora Fechando E Vendido Então O O lote número 330, vendido, vai para a cidade de Brumadinho, Minas Gerais. Trem pesado, absurdo. Nossa Senhora. Vendido, então. O lote número 330, vai para Brumadinho. Muito obrigado. Próximo lote número 331. Peça, empregão, pessoal. Lote número 331, peça, empregão. Olha aí. R$10,00 eu já tenho. Um lance de base nessas peças aqui. São quadros decorativos. Vamos lá. R$10,00 eu já tenho. Quero R$15,00 eu dou ali uma. R$10,00 eu já tenho. Quero R$15,00 eu dou ali duas fechando. E fechando, então. O lote número 331, vendido, vai para a cidade Vespasiano. Por R$10,00. Muito obrigado. Próximo lote agora, pessoal. É um dos lotes de destaque também da noite de hoje. É um vaso grande, tá? Grande e antigo vaso bojudo em cobre martelado. Bela peça para decoração. Olha aí, ó. Confeccionada artesanalmente por Nicola Domingo. Não, mas tem ligação telefônica. Andréia Reno, que é o vaso. Tem ligação telefônica? Tem, Andréia Reno, que é o vaso. Ligação telefônica. Ok. Aviso telefônico. Ela vai lançar? Pode pôr aí. R$250,00. R$250,00. Opa, entrou agora R$250,00. Andréia. R$250,00. R$250,00. R$250,00 eu tenho agora um lance de R$250,00. R$250,00 eu já tenho. R$270,00. Olha lá, pessoal. R$270,00 ainda vale. R$250,00 eu já tenho. R$270,00. Gente, é um vaso muito bonito em cobre martelado aqui. Muito bacana, tá? Quem fez esse vaso aqui foi o Nicola Domingo. Olha aí, vamos lá. R$250,00 eu já tenho. R$270,00 eu dou-lhe uma. R$250,00 eu já tenho. R$270,00 eu dou-lhe duas. Opa, R$270,00. R$270,00 entrou agora. Agora R$290,00. R$290,00 eu já tenho. R$310,00. R$290,00 eu já tenho. R$310,00. R$210,00 eu dou-lhe uma aqui. Belo Horizonte está vencendo a disputa entre Belo Horizonte e Vespasiano. Vespasiano agora R$310,00. Vespasiano R$310,00. Vespasiano R$310,00. Agora R$330,00 eu já tenho. R$330,00 eu já tenho. Eu quero R$350,00. R$330,00 eu já tenho. Eu vou fechar agora. R$350,00 eu dou-lhe uma. R$330,00 eu já tenho. Eu quero R$350,00. Dou-lhe duas. Vespasiano R$350,00. Vespasiano R$350,00. Vespasiano R$310,00. Agora Belo Horizonte. Ô meu Deus do céu. Trava a língua danada. E é sempre nesses números assim. R$370,00. R$370,00. Vamos lá. R$370,00 eu já tenho. Eu quero R$390,00. Dou-lhe uma. R$370,00 eu já tenho. Eu quero R$390,00. Dou-lhe duas. Vespasiano R$390,00. Fechando então. O lote número R$332,00. Vendido. Vai para Belo Horizonte, Minas Gerais. Por R$370,00. Vamos lá então gente. Vendido então para Belo Horizonte. O lote número R$332,00. Por R$370,00. Muito obrigado. Próximo lote número R$333. Peça empregão pessoal. Vejam. Antigo aparelho de telefone vermelho. Em bom estado de conservação. Não foi testado. Vamos lá então. R$50,00 eu já tenho. R$50,00 eu já tenho. R$50,00 eu já tenho. São duas pessoas de Belo Horizonte vencendo. Lançando aliás. Uma pessoa de Belo Horizonte está vencendo aqui por R$50,00. R$50,00 eu já tenho. Quero R$60,00 eu dou-lhe uma. R$50,00 eu já tenho. Quero R$60,00 eu dou-lhe duas. Fechando. Fechando. O lote número R$333,00 vendido vai para Belo Horizonte, Minas Gerais, por R$50,00. Muito obrigado. Próximo lote agora é o lote número R$334. Peça empregão pessoal. Pessoal, é o seguinte. São sacos novos para plantios de mudas de planta. Os sacos tem essa dimensão aí. R$35,00 por R$21,00. São sacos para plantio novo. São 100 unidades aqui. Vamos lá então, gente. R$20,00 eu já tenho o lanche de Vespasiano. Nós estamos precisando plantar mais árvores. Árvores, árvores. Plantar mudas de IP. Tabaco, aquele IP amarelo. O IP branco. São 100 sacos. Dá para fazer 100 mudas de IP. Olha que beleza. Aquela sementinha de IP lá, cara. Nossa Senhora, é muita semente. Vamos lá então. R$20,00 eu já tenho. Quero R$25,00. Dole uma. R$20,00 eu já tenho. Quero R$25,00. Dole duas fechando. Belo Horizonte, Vespasiano. Vespasiano está levando a melhor. E fechando então. O lote número R$33,00. Vendido. Vai para Vespasiano. Tem que plantar, hein? Tem que usar. Por R$20,00. Muito obrigado. Próximo lote agora. O lote número R$3,00. Peça empregão pessoal. Caxiçal de mesa litúrgico. Em material metal prateado. Para uma vela, tá? E ela não é qualquer vela não. Tem que ser aquela vela alta. Que é mais grossa. Essa é a grossura mais ou menos. Vamos lá então. R$95,00 é um lance de base. E eu não tenho ainda. Eu quero R$95,00. Dole uma. R$95,00. Quem der leva. Dole duas aqui. Vai ter disputa posterior. Quem der leva. Fechando. O sistema está doido. Dole uma. Dole duas fechando. Vai ter lance posterior. Vai ter lance posterior. Eu tenho certeza. Fechando então. O lote número R$3,00 e R$35,00. Não teve lance. Vamos para o próximo lote. O lote R$33,00. Peça empregão pessoal. Máquina fotográfica Sony. Acompanha case para máquina fotográfica Sansonite. Não testada. Sem garantia de funcionamento. Vamos lá então. R$20,00. Eu já tenho o lance de Guarulhos. Está disputando com Ribeirão Preto. Guarulhos. Está levando a melhor por R$20,00. R$20,00. Eu já tenho. Quero R$25,00 dole uma. R$20,00. Eu já tenho. Quero R$25,00 dole duas fechando. E fechando então. O lote número R$33,00. Vendido. Vai para Guarulhos. Por R$20,00. Um abraço Guarulhos. Próximo lote agora. O lote número R$33,00. Peça empregão pessoal. Quadro com gravura. Conferência sobre o Budismo. Vamos lá então. R$5,00. É o lance de base. É simbólico. R$5,00 eu não tenho ainda. Quero R$5,00 dole uma. Olha os revendedores. Revendedores. Vocês estão me ouvindo? Opa. Entrou o lance agora. Graças a Deus. O lance de Vespasiano. R$5,00 eu já tenho. R$5,00 eu já tenho agora. Quero R$10, dole uma. R$5,00 eu já tenho. Quero R$10,00 agora. R$10,00 agora. O lance de Brumadinho. Oh meu Deus do céu. O lance de Belo Horizonte. Vencendo R$10,00 eu já tenho. Quero R$15,00 dole uma. R$10,00 eu já tenho. Quero R$15,00 dole duas. Fechando então. O lote número R$33,00. Vendido vai para Belo Horizonte, Minas Gerais. Por R$10,00. Muito obrigado. Próximo lote agora. Lote número R$33,00. R$13,00. É uma peça que eu vou mostrar para vocês. Está muito barato. É uma peça muito bonita. Olha que foto bonita. Essa foto ficou linda. É uma peça moderna para decoração. É, olha aqui. Que lindo você colocar no aparador. Olha que linda a peça. Colocar no aparador. Colocar aí na sua mesa. Ela tem uma base. Tem a base aqui. Ela fica em pé. São três esferas aqui. E ela apoia aqui. Fica em pé assim. Olha que linda a peça. Parece um objeto interestelar. Linda a peça. Metal prateado. Muito bonito, tá? Quem comprar vai gostar muito. São três tubos em metal prateado aqui. Olha, brilhante. Tá? Muito bom gosto aqui. Essa peça aqui. Tá bom? Vamos lá, gente. É uma peça decorativa cromada. Vamos lá, gente. R$25,00 eu já tenho. Eu quero R$30,00 do Liuma. R$30,00 eu já tenho. R$30,00 eu já tenho. Essa peça aqui para revenda tem um... Um preço bom. É, o preço tá bom ainda. Vamos lá. R$30,00 eu já tenho. Quero R$35,00 do Liuma. R$30,00 eu já tenho. Quero R$35,00 do Lidus. Fechando. Tá vendo? R$40,00 eu já tenho. R$40,00 eu já tenho. O lance de Belo Horizonte do Baixo Santa Figênia. R$40,00 eu já tenho. Quero R$45,00 do Liuma. R$40,00 eu já tenho. Quero R$45,00 do Lidus. Fechando. Peça bonita. Você coloca assim, na sua mesa. Parece um planeta, cara. Um negócio esquisito, diferente. E vendido, então. Lote número 338. Vai para a cidade de Belo Horizonte. Muito obrigado pela compra e participação. Deixa eu pôr esse trem aqui. Isso não vai cair. Muito obrigado. Próximo lote número 339. Peça empregão pessoal. Veja um vaso em cerâmica decorado. A altura 12,5 centímetros. Já temos um lance aqui de Betim, Minas Gerais. R$10,00. R$10,00 já tem. Quero R$15,00 do Liuma. R$10,00 já tem. Quero R$15,00 do Lidus. Olha que beleza. O Cruzeiro foi punido com perda de dois mandos de campo. Olha isso. É notícia boa, hein? Olha o galo aqui. Esse é o galo, rapaz. No lote número 339. Vendido, então, por R$10,00 para Betim. Por R$10,00. Muito obrigado. Próximo lance agora é o lote número 340. Lote número 340. Peça empregão. Colar. Bijuteria usada. Olha aí, para quem revende, ainda tem margem. R$10,00 eu já tenho. Quero R$15,00 do Liuma. R$10,00 já tenho. Quero R$15,00 do Liuma. Fechando. Aqui é notícias em tempo real. Esportes. Notícias. Tendências. E fechando, então, vamos para o próximo lote. Lote número 341. Vou mostrar. Opa, não veio. Está lá embaixo, né? Ai, meu Deus do céu. Está tão bonito esse candelabro. Ficou lá embaixo, lá no depósito. Mas podem acreditar. É, gente. Não, aqui, acredita em mim. É bonito. E é muito... É pesado. É confeccionado em metal. Muito de boa qualidade. É, isso aí, cara. Isso aí é top de linha, tá? Olha aí, ó. Para três velas. Top, top, top. Vamos lá. R$35,00. R$75,00 já tenho. Quero R$85,00 do Liuma. Disputa entre Itajaí, Santa Catarina e Brumadinho. Brumadinho está levando a melhor para o R$75,00. Eu quero R$85,00. Última oportunidade. Fechando. E fechando, então. Vendido, então. Lote número 341. Vai para Brumadinho por R$75,00. Muito obrigado. Próximo, lote número 342. Mais... Mais... É... É Blu-rays aqui. Lote de Blu-rays. Diversos discos. São 13 unidades. Incluindo o nosso lar. Está lacrado. Nosso lar lacrado. Tem Avatar. Tem O Padrasto. Nosso lar. Apresentão. Arquivo X, o filme. Aí, ó. Wolverine. É... História de Esther, né? Da Bíblia. Aí tem aqui... É Resident Evil. Outlander. Distrito 9. Muito bom esse filme. Distrito 9. Alien. Muito legal. E... Última Legião. Nunca vi esse filme. Vamos lá, então. 88 eu já tenho. Lote de São Paulo. 88 eu já tenho. Quero 98 do Lilo. Mano. 88 eu já tenho. Quero 98 do Lilo. 2 fechando. Fechando, então. São Paulo venceu a disputa aí entre Santa Luzia, Belo Horizonte, Alvorada, Rio Grande do Sul, Campinas. São Paulo, então, levou o lote número 342 por 88 reais. Muito obrigado. Próximo lote número 343. Peça empregão, pessoal. Olha aí, ó. Já temos um lance de 45 reais. Tá muito barato nessas pulseiras em cloisoné. São 3 unidades. Cloisoné, gente, é uma técnica utilizando aí metal e esmaltes coloridos. É, sabe? Isso é antigo. China antiga. É, isso aí é incrível. Incrível isso aí. Vamos lá. 60 reais eu já tenho. Eu quero 70. 60 reais é o lance de Vespasiano. Itaúna está lançando 50. 60 reais agora Vespasiano. 60 eu já tenho. Quero 70, dou-lhe uma. 60 eu já tenho. Quero 70. Dou-lhe duas fechando. Olha o diâmetro aí, ó. 6,5 centímetros. Fechando, então. Excelente compra. É, ué. Excelente compra agora de Vespasiano. Vendido, então. Vai pra Vespasiano por 60 reais. Muito obrigado. Próximo lote agora... Tem outro lote agora de cloisonés, né? Dessas pulseiras. Tem outro lote aí, gente. Busca aí no catálogo. Olha aí, ó. Lote número 344. Livro de ondontologia. Temos um lance agora de Maringá de 5 reais. Atualização na clínica ondontológica. Maringá São Paulo, cara. Meu Deus. Maringá Paraná vencendo agora por 5 reais. Eu preciso de um Atlas. Maringá Paraná agora vencendo por 5 reais. 5 reais eu já tenho. Quero 10, dou-lhe uma. 5 reais já tenho. Quero 10, dou-lhe duas. Fechando. Fechando, então. Lote número 344. Vendido. Vai para Maringá, no Paraná. Muito obrigado. Próximo lote número 345. Peça a empregão, pessoal. Vejam. Olha aí, ó. Cortina branca rendada. As medidas dela aí. São duas partes. São duas bandas de cortina. Tá? Vamos lá, então. Lote 345. 15 reais eu já tenho. O lance de Brumadinho. Está disputando com Florianópolis. Brumadinho levando a melhor por 15. 15 eu já tenho. Quero 20, dou-lhe uma. 15 eu já tenho. Quero 20, dou-lhe duas. Fechando. E vendido, então. Lote número 345. Vai para a cidade de Brumadinho por 15 reais. Muito obrigado. Próximo lote número 346. Peça a empregão, pessoal. Fruteira em metal prateado. De pé elevado. Uma belíssima peça. Acreditem em mim. Tá? 45 está muito barato. Quero 50. Olha aí. Olha o diâmetro dela. 28 centímetros. Temos um lance aqui de Belo Horizonte. 50 reais eu já tenho. 50 eu já tenho. Está disputando aqui, ó. Guarulhos. Belo Horizonte. E Belo Horizonte. São duas pessoas de Belo Horizonte aqui lançando. 50 eu já tenho. Quero 60 eu dou-lhe uma. 60 eu já tenho. 60 eu já tenho. A disputa entre duas pessoas de Belo Horizonte. Deixa eu ver os bairros. Aqui, ó. Ouro Preto. E quem está vencendo atualmente é o Paquetá. O bairro Paquetá de Belo Horizonte está vencendo. Por 60 reais. Não, eu não acho que não vai hoje, não. Aqui, ó. 60 reais agora. Ficou lá. Tá? Cuidado para não cair na escada lá. 60 reais eu já tenho. Eu quero 70. 60 eu já tenho. Quero 70. Dou-lhe uma. 60 eu já tenho. Tá. Tem que pegar a chave. 60 eu já tenho. Quero 70. Dou-lhe duas. Fechando, então. O lote número 346. Vendido. Vai para a cidade de Belo Horizonte. Para o bairro Paquetá. Por 60 reais. Muito obrigado pela compra e participação. Próximo lote agora. Lote número 347. Meu Deus. Não acredito que não tem lance. Antigo tapete Arraiolo. Em muito bom estado de conservação. Tá? As medidas. 1,46 por 98. Gente, gente, gente. Olha aí, ó. Já temos um lance aqui. De uma pessoa de muito bom gosto. Vem aqui, ó. Um lance de 180 reais. Já tenho. 180 eu já tenho. Agora eu quero 200. 180 eu já tenho. Quero 200. Olha aí que beleza, gente. Um tapete Arraiolo. Em muito bom estado de conservação. Olha aí. 180 eu já tenho. Quero 200. Agradecer aqui a participação de 225 pessoas que participando aqui no nosso leilão. Lançaram no nosso leilão. Obrigado a vocês que sem vocês esse leilão não existiria. Né? Seria um terror absurdo. Mas muito obrigado pela participação de 225 pessoas lançando no nosso leilão. Olha aí, gente. Vamos lá aqui, ó. 180 eu já tenho. Tapete Arraiolo. Eu quero 200 do Lioba. 180 eu já tenho. Quero 200. Do Lio e Dois fechando. E fechando então. Lote número 347. Vendido. Vai para a cidade de Vespasiano. Por 180 reais. Muito obrigado. Próximo lote agora. Lote número 348. Foi esse lote que minha esposa correu lá para pegar. É um pato. Um pato sentado. Sentou aí para descansar. Vamos ver se ela chega. Nossa senhora. Ela tem que chegar rápido. Porque eu não posso segurar isso aqui. Vamos ver se ela está vindo. Olha o pato. Chegou a hora do pato. 60 reais aqui. Eu já tenho o lance de Vespasiano. Olha o pato. Chegou o pato, gente. Olha o tamanho do pato. Sem brincadeira. 60 reais eu já tenho. Aqui é o pato. Aqui é o pato. 60 reais eu já tenho. Eu quero 70. Um pato em porcelana. 60 eu já tenho. O lance de Vespasiano. 70 eu quero agora. 70. Dou-lhe uma. 60 eu já tenho. Quero 70. Dou-lhe duas. Fechando. O pato em porcelana. E o pato. Saindo então por 60 reais. Vai para a Vespasiano. Muito obrigado. Lote número 349. Peça empregão pessoal. Vejam. Uma luminária branca pendente. 3 metros de fio aqui. Para uma lâmpada nova. Na embalagem. Vamos lá gente. 40 reais é o lance de base que era 40. 40 é o lance de base que era 40 reais. Dou-lhe uma. Quem der leva. Vai ter lance posterior. 40 reais. Dou-lhe duas. Fechando. Próximo lote. Lote número 350. 50 peças sem pregão pessoal. Uma bandeja linda. Vamos. A bandeja em metal prateado. Com duas alças. Olha aí que linda a peça. Vou mostrar para vocês. A bandeja. Qual bandeja? Essa com duas alças bonitona. pegou a bandeja. Vejam que bela peça essa bandeja gente. 40. Já foi. 40 reais. 40 reais aqui. Olha aí. Vespasiano lançou 40. 40 eu já tenho. Quero 45. 40 eu já tenho. Quero 45. Dou-lhe uma. 40 eu já tenho. Quero 45. Dou-lhe duas. Olha aí gente. A bandeja. Duas alças. Na loja que eu vendo. Isso aqui é por 260 reais. Minha esposa vende. Olha aí. Vamos lá então. Aqui ó. 45 reais. Já tenho. Agora 50. Vespasiano. Disputa entre Belo Horizonte e Vespasiano. 50 eu já tenho. Quero 60. 50 eu já tenho. Quero 60. Dou-lhe uma. 50 eu já tenho. Quero 60. 60 ninguém. Dou-lhe duas. Fechando. 60 eu já tenho. Belo Horizonte. 60 eu já tenho. Belo Horizonte. Vamos lá. 70 Vespasiano. 70 Vespasiano. 70 Vespasiano. Agora eu quero 80. 80 reais. Dou-lhe uma. 80 reais. Dou-lhe duas. Fechando. Olha aí. Que linda a bandeja. Fechando então. O lote. 80 reais. Eu tenho agora. 80 reais. Belo Horizonte. 80 reais. Belo Horizonte. Vamos lá. 90 reais. Ô Vespasiano. 90 Vespasiano. Vou fechar então. Belo Horizonte vai levar. Opa. 90 reais agora. Última hora. Nossa. Esperou o último momento. 90 reais. Eu já tenho. Quero 100. 90 reais. 100 reais. Meu Deus. Isso aqui vale. No mínimo aqui. Valor de mercado. É 260 reais. Valor de mercado. Tá. Vamos lá. Então. 90 eu já tenho. Quero 100. Dole uma. 90 eu já tenho. Quero 100. Dole duas. Tá com as duas alças. Não tá quebrada. Bela peça. E vendido. Vendido então. Lote número 350. Vendido. Vai para a cidade de Vespasiano. Por 90 reais. Muito obrigado. Próximo lote. Número 351. Peça empregão pessoal. Vejam. Pequeno veira. Em vidro verde. Altura 11 centímetros. Olha aí. Já temos um lance de 80 reais. Do Rio de Janeiro. 80 reais. Está vencendo. É uma veira linda gente. Em vidro. Vidro verde. Olha aí. Vamos lá. 80 eu já tenho. Quero 90 dole uma. 80 eu já tenho. Quero 90 dole duas. Fechando. E o lote número 351. Vendido. Vai para a cidade do Rio de Janeiro. Por 80 reais. Muito obrigado. Próximo lote número 352. Mais um capacete. De coleção Star Wars. Esse aqui é o Scout Troper. Muito bacana esses capacetes. Olha aí. Tem um lance de Sarze. do Minas Gerais. Santo Antônio do Descoberto Goiás. E dois irmãos do Tocantins. Tocantins. Vamos lá então. 25 eu já tenho. Quero 30 dole uma. 25 eu já tenho. Quero 30 dole duas. Fechando. Fechando agora. Lance rápido. Ninguém? Fechando então. O lote número 352. Vai para dois irmãos do Tocantins. Tocantins. Muito obrigado pela compra e participação. Próximo lote número 353. Peça empregão pessoal. Vou mostrar o prato para vocês agora. Este prato aqui. Olha que bela peça. Lindíssima esse prato aqui. Em porcelana inglesa. Johnson Bros. Tá? Old English. Old English. Olha aí que beleza. 30 reais eu já tenho. O lance de Vespasiano. 30 eu já tenho. Tá disputando Brumadinho. Belo Horizonte. Vespasiano. Tá levando a melhor por 30. 30 eu já tenho. Quero 35 dole uma. 30 eu já tenho. Quero 35 dole duas. Fechando agora. Rápido. Não tem tempo para pensar. Tem que ser na emoção. Leilão é na emoção. Não tem tempo para razão não. E vendido então. Lote número 353. Vendido vai para a cidade de Vespasiano. Minas Gerais. Por 30 reais. Muito obrigado. Próximo lote número 354. Peça empregão pessoal. Bijuteria usada. Mais um colar. 10 reais é o lance de base. Quero 10 dole uma. 10 reais não tem ainda. Quero 10 dole duas. Fechando. É o lance rápido. Fechando. Fechando então. Próximo lote. O lote número 355. Peça empregão pessoal. Vamos lá. Estabilizador de voltagem. Polibras. Com 4 tomadas. Bivolt. Bom estado de conservação. Isso aqui é equipamento bom. Equipamento antigo. Equipamento que a gente confia. Esses equipamentos novos aí. Cara. Direto estraga esse relézinho aí. Nossa senhora. O LED afunda. É fumo. Isso aqui é coisa boa. Tá. Vamos lá então. 50 reais. 50 gente. 50. Longe de base. Quero 50 dole uma. Quem der leva. Quem der leva. Vamos lá então. 50 reais. Longe de base. Quero 50 dole duas. Fechando. Próximo lote então. Lote sem lance. Eu tô passando. Lote número 356. Peça empregão. Capacete de coleção. Star Wars. Esse aqui é o Bosch. Acompanhe a revista. Legal hein. Olha aí. Temos um lance agora de Vespasiano. Santo Antônio Descoberto participou. Dois irmãos Tocantins. Agora o Vespasiano Minhas Gerais. Tá lançando 20. 20 eu já tenho. Quero 25 dole uma. 20 eu já tenho. Quero 25 dole duas. Fechando. Quem quiser que manda abraço aí. É só mandar um WhatsApp aqui pra mim. Os abraços né. Beijos e etc. Próximo lote então. O lote número 356. Vendido pra Vespasiano. Por 20 reais. Muito obrigado. Próximo lote número 357. Peça empregão pessoal. Vejam aí. Livro Terry Prashett. Pló. Aí ó. Já temos 5 reais. Agora Brumadinho está vencendo. 5 reais já tenho. Eu quero 10 dole uma. Livro em inglês. Vespasiano está vencendo. Vespasiano. Livro em inglês. Tá. É pra você praticar o seu inglês. Mesmo que seja quase nada. Pelo menos tem um pouco né. Vamos lá. 5 reais então. Vendido. Lote número 357. Pra Vespasiano. Muito obrigado. Por 5 reais. Muito obrigado. Próximo lote agora. Lote número 358. Aqui ó. Filmes. Esse. Ah. Esse filme aqui Ruínas cara. Eu assisti recentemente. É bom. É bonzinho. Bonzinho. Tá. Tem aqui o Iluminado aqui ó. Esse filme aqui o Iluminado é top de linha clássico. Pulse nunca vi. A Face do Medo. Lembranças Macrables também nunca vi. Premonição. Devo ter visto. Alfred Hitchcock aqui cara. Não. Esse Alfred Hitchcock aqui. Só ele vale no mínimo aí uns 50 contas aí. São dois DVDs nessa caixa aí. Tá. 35 já tenho. Eu quero 40 do Ilma. 35 já tenho. Eu quero 40 do Ilma. Do ele dois fechando. Disputou aí. São Paulo. Rio de Janeiro. São Paulo. Capital. Você tá levando a melhor. E vendido então. Lote número 358. Pra São Paulo. Por 35 reais. Muito obrigado. Próximo lote número 359. Pé sem empregão pessoal. Temos um lance agora de Rincão São Paulo. Quem conhece compra. Vamos lá gente. Ô Moza. Já vai dormir cara. Não né. Tá cedo ainda. Você tá doido. 9 e meia cara. Nem acabou a novela ainda. Olha aí. Então um abraço pro Moza e pro Luciano. Olha aí gente. 10 reais. Então eu tenho agora um lance de Rincão São Paulo. 10 reais já tenho. Quero quentes do Ilma. 10 reais já tenho. Quero 15 do Ilma fechando. Opa. 15 reais eu tenho agora. 15 reais eu tenho agora. O lance de Belo Horizonte. É aqui ó. Sérgio Graça. Eu entrei em contato com o Sérgio. Ele tá lá no... Na Flórida cara. Ele tá lá. Ele falou assim. Ah cara. Eu parei de produzir essas peças. Tô aqui na Flórida. Curtindo. Falei. Não. Beleza. Aí ele parou de produzir né cara. Então você já sabe que peça que parou de produzir né. É mais cara. É outro valor. 20 reais eu já tenho. Um lance de Rincão São Paulo. 20 eu já tenho. Quero 25 do Ilma. Tá disputando com Belo Horizonte. 20 eu já tenho. Quero 25 do Ilma. Fechando. Eu entrei em contato mesmo com ele. Pelo Instagram. Fechando então. Lote número 359. Vendido. Vai para Rincão São Paulo. Muito obrigado. Próximo lote agora. Lote número 360. Peça empregão pessoal. Lote de peças antigas aí ó. A foto tá focada tá. Esse aqui ficou meio desfocada por causa assim. Meio com essa impressão de estar desfocada. Por causa das luzes do nosso estúdio. Ok? Já temos um lance agora de 50. 50 reais agora em Betim. 50. Entrou o lance de Betim aqui de 50. Disputou Querência, Mato Grosso. Brumadinho. Belo Horizonte. A peça não está mantendo aqui no pregão né. Tem um erro aqui. Amanhã eu vou entrar em contato com o pessoal lá do Leilões BR do Rio. 50 já tenho. 60 do Ilma. 50 já tenho. 60 do Ilma e duas aí ó. Diversas chaves em ferro antigas. Peças antigas. Umas trancas. E vendido então. Lote número 360. Vendido. Vai pra Betim, Minas Gerais por 50 reais. Muito obrigado. Próximo lote é o número 361. Peça empregão pessoal. Coxa de solteiro. As medidas aí ó. Marca Filomena Siqueira. 25 já tem o lance de Belo Horizonte. 25 já tem. Quero 30 do Ilma. 25 já tem. Quero 30 do Ilma. Fechando. Lance rápido. Vamos para o próximo lote então. Porque o lote... Opa! Entrou um lance agora. Entrou um lance agora de 30 reais. 30 reais eu já tenho. 30 reais eu já tenho. Quero 40. É aquela de solteiro com caimento mesmo. É aquela de solteiro que tem o caimento mesmo. Que é mais? Sai. De solteiro aqui. A coxa de solteiro da Filomena Siqueira. Olha que beleza. 30 reais já tem. Quero 35 do Ilma. 30 reais já tem. Quero 35. Dole e duas fechando. Belo Horizonte então. Vencendo o bairro Tirol. Vencendo então por 30 reais. Muito obrigado pela compra e participação. Próximo lote é o número 362. Peça empregão pessoal. Olha aí. Capacete de coleção. Star Wars. Do Darth Vader. Já estamos em 100 reais aqui na disputa. Joinville. Dois irmãos do Tocantins. E Brumadinho. Dois irmãos do Tocantins estão vencendo. Estão não. Que é o nome da cidade. Dois irmãos do Tocantins está vencendo. A disputa por 100 reais. 100 reais eu já tenho. Quero 120 do Ilma. 100 reais já tenho. Quero 120 do Ilma. Dois dois. Esse capacete é difícil de conseguir. E fechando então. O lote número 362. Vendido. Vai para a cidade. Dois irmãos do Tocantins. Por 100 reais. Muito obrigado. Próximo lote número 363. Peça empregão pessoal. Oportunidade de duas mulheres. É oportunidade para você fazer uma média aí para a sua esposa. Servir ela amanhã. Um café da manhã. Bacana. Na cama né cara. Com essa bandeja aí. Pô. Né. Fazer uma média aí né cara. Olha aí. 30 reais já tenho. É o lanche de Belo Horizonte. Está disputando aí com Brumadinho. 30 reais eu já tenho. Eu quero 35 já tenho agora. Brumadinho. Aqui pode ser que se não der tempo agora para o dia das mulheres. Para o dia dos namorados. É. Se não der tempo para o dia das mulheres. Vai para o dia dos namorados. Tá. Para o dia das mulheres. Você tem que vir aqui buscar amanhã de madrugada. Ou hoje ainda. Não. Estou brincando. Hoje não. Estou cansado já. Vamos lá então aqui ó. 35 é o lanche. Eu quero 40 dole. Mano. 35 já tenho. Eu quero 40 dole. Dole e duas fechando. Lance rápido. Tem que pensar muito não. É na emoção mesmo. Fechando então. Lote número 363. Vendido. Vai para Brumadinho por 35 reais. Muito obrigado. Próximo. Lote número 364. Peça empregão pessoal. Vejam. Olha aí. Vou mostrar. Ih. Não está aqui não. Está lá no depósito. Olha aí então. Lote número 364. Já temos um lance aqui de 40 reais. É isso aí cara. É mão francesa. De ferro. Está pintada de... Uma pintura de muito boa qualidade. A estrutura nem se fala. É ferro cara. Não é fábrica. Entendeu aí. É ferro de Minas Gerais cara. Isso é ferro de serralheria. Está entendendo. Não é de fábrica. É. Não é de fábrica não. Você é... Cara. Você está doido. Quarenta reais eu já tenho. Quero quarenta e cinco. Dole uma. Quarenta reais eu já tenho. Quero quarenta e cinco. Dole duas. Disputou. Brumadinho e Itaúna. Minas Gerais. Brumadinho está levando a melhor. Estou fechando então. Quarenta eu já tenho. E fechando então. Lote número 364. Vendido para Brumadinho por quarenta reais. Muito obrigado. Próximo. Lote número 365. Peça empregão pessoal. Paquímetro Starret. Cara. Dá uma olhada no valor de mercado. Esse paquímetro na internet. Não vou esperar não. Tem que ser na emoção. Olha aí. Duzentos e oitenta é o lance de base. Eu quero duzentos e oitenta. Dole uma. Duzentos e oitenta não tem ainda. É ferramenta gente. Dole duas fechando. Starret é marca de ferramenta. Fechando então o próximo. Lote número 366. Peça empregão pessoal. Olha aí. Sol Le Flan. Em metal prateado. A estrutura. A altura dele é. Dezessete vírgula cinco centímetros. Linda peça. Linda peça. Clássica. Tá. Isso aqui é. Tem todo o charme da peça. Aqui você colocar um botão de rosas aí. Uma flor. Uma rosa cara. É. Você fazia aquela mesa aí. De café da manhã para sua esposa. Todos os dias do ano. Ela merece isso aí. Fala sério. Quarenta reais já tem. Eu quero quarenta e cinco. Quarenta. Quarenta. Dole duas. Fechando. Vamos fechando então. Opa. Tem um lance aqui. Graças a Deus. Um lance aqui de quarenta reais agora. Quarenta eu já tenho. Quero quarenta e cinco. Dole uma. Quarenta eu já tenho. Quero quarenta e cinco. Dole duas. Quero quarenta e cinco. Fechando. O lote número 366. Vendido então. Vai para Vespas e ano por quarenta reais. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Próximo lote número 367. Peça empregão pessoal. Vamos lá. Olha aí. Bandeja retangular e metal espiritual da prata. Olha aí. São duas. As medidas dela aí. Acompanha. Está sem medida. A retangular. A retangular é maior do que a outra. Então tem mais de trinta e oito centímetros. Vamos lá. Então trinta e cinco reais é o lance de base. Quero trinta e cinco dole uma. Trinta e cinco. Quero agora. Trinta e cinco dole duas é o lance de base. Quem der leva. Fechando. É barato. Isso aí é preço para revenda. Próximo lote agora é o lote número 368. Peça empregão pessoal. Vejam. Porta e retrato são duas unidades. Mídias do maior. Vinte e dois por dezessete. Olha aí gente. Vinte reais eu já tenho. É o lance de Belo Horizonte. Está disputando com o Brumadinho. Belo Horizonte. Vinte reais eu já tenho. Quero vinte e cinco dole uma. Vinte e cinco reais agora eu tenho o lance de Belo Horizonte. Vinte e cinco. Presente aí. É um presente. Você compra um lote e ganha dois presentes para presentear alguém. Para a sogra e para a esposa. A sogra é importante na vida da gente. Vinte e cinco reais eu já tenho. Quero trinta dole uma. Vinte e cinco já tenho. Quero trinta dole duas. Fechando. E o lote número três e meia oito vai para Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito obrigado por vinte e cinco reais. Próximo lote número três e meia nove. Peça empregão. Gente, olha que chuchu essas galinhas. Olha aqui. Parece a Julieta e a Macias. Olha aqui. São as galinhas nossas aqui. Duas galinhas em madeira aqui. Galinha da Angola. Em madeira, gente. Tem coisa mais linda aqui de galinha da Angola? Olha aqui. A expressão delas de tranquilidade. Ah, eu vou querer ter galinha da Angola. Olha aí. A expressão de tranquilidade das galinhas. Não estão assustadas. Setenta reais eu já tenho. O lance agora é de Brumadinho. Setenta eu já tenho. Quero oitenta dole uma. Setenta eu já tenho. Quero oitenta dole duas. Vamos lá, gente. Oitenta. Artesanato de Minas Gerais. Para você levar aí para São Paulo. Duas peças. Isso aqui é de Minas Gerais, cara. Minas Gerais. Vendido, então, o lote número 369 por setenta reais. Vai para Brumadinho. Muito obrigado. Próximo lote agora. Sentindo um cheiro de vela. Vela. Quando a vela apaga, eu senti um cheiro que dá. Vamos lá, então. Aqui, lote número 370. Peça, empregão. Já temos aqui dez reais. É um lance de Belo Horizonte. Dez reais já tenho. Quero o Kinds do Lilman. É uma maleta de porta bijuterias. Olha aí, com estampa de cachorrinhos. Vendido, então. Vendendo. Lote número 370. Vendido, arrematado para Belo Horizonte por dez reais. Muito obrigado. Próximo lote número 371. Peça, empregão, pessoal. Sandália, marca Step On. Step On. Número 39. Serve 38 também, se quiser. Semi nova. Vamos lá, gente. Calçado feminino. R$25,00 é um lance de base. Quero R$25,00. Do Lilma. R$25,00 é um lance de base. Quero R$25,00. Do Lilma. Do Lilma. Fechando. Fechando agora. Lote sem lance ou topação? Vamos para o próximo lote. É sem lance mesmo. É 371. Lote sem lance ou topação? Vamos para o próximo lote. Lote número 372. Mais patos. Mais patos em porcelana. São dois patinhos em uma peça só. Olha que beleza. É uma policromia meio metalizada. Muito bacana. Vamos lá. R$40,00. Eu já tenho o lance de Vespasiano. Está disputando com o Brumadinho em Belo Horizonte. Vespasiano levando a melhor para o R$40,00. R$40,00 eu já tenho. Quero R$45,00. Do Lilma. R$40,00 eu já tenho. Quero R$45,00. Do Lilma. Fechando. E o lote número 372. Vendido. Vai para a cidade de Vespasiano. Por R$40,00. Muito obrigado. Próximo lote agora. O lote número 373. Peça empregão. Mandar um abraço para o meu pai. Paulo. Minha mãe. Regina Fátima. E a minha irmã Lívia. Sempre acompanhando a gente aqui no leilão. Um abraço para vocês. Um beijo. Minha família linda. Mandar um beijo para minha esposa linda também. Está aqui me ajudando. Próximo lote. Aí, ó. Lote número 373. Já estamos em R$45,00. Um lance aqui de Betim, Minas Gerais. Disputando aqui com Guarulhos, Brumadinho. Betim está levando a melhor para o R$45,00. R$45,00 já tem. Quero R$50,00 do Lilma. R$45,00 já tem. Quero R$50,00 do Lilma. Fechando. R$50,00 entrou agora. Um lance agora aqui de uma pessoa que mora lá no Caiçara. Que ainda está acordada aí me assistindo aí. Sofrendo aí com minha aparência. Olha aí. R$50,00 já tem. Quero R$60,00 do Lilma. R$50,00 já tem. Quero R$60,00 do Lilma. Fechando. É rapidinho, gente. Leilão é rápido. É ontem, hoje e amanhã tem também. Último dia. Fechando, então. Vendido. O lote. Ô, mãe. Beijo para você, mãe. O lote número R$373,00 por R$50,00. Muito obrigado. Próximo lote número R$374,00. Peça Empregão. Também lote de diversos. Esses lotes de diversos agitam a galera. Olha aí. Olha aí. Lote número R$374,00. Já estamos em R$45,00. Um lance de Guarulhos. São Paulo. Um abraço para Guarulhos. R$45,00 já tem. Quero R$50,00 do Lilma. Olha aí. Diversos em metal prateado. Seis peças. Olha aí. R$50,00 já tem. R$50,00 eu já tenho. Quero R$50,00. Assim, R$60,00. R$50,00 eu já tenho. Lote de Belo Horizonte. Eu quero R$60,00 agora. Do Lilma. R$50,00 eu já tenho. Quero R$60,00. Do Lilma. Fechando. E fechando, então. O lote número R$374,00. Vendido. Vai para Belo Horizonte, minhas gerais. Muito obrigado. Próximo lote número R$375,00. Peça Empregão, pessoal. Essa peça aqui. Vejam que bela peça. Um belo tom de azul. Nesse vidro. Muito bonito. É um vidro azul. Vidro azul. Centro de mesa. Muito bonito, tá? Vamos lá. R$45,00 a lança de base. Vamos lá, pessoal de Vespasiana. O pessoal de Belo Horizonte. Ninguém vai lançar. Meu Deus do céu. R$45,00 a lança de base. Quero agora. R$45,00. Do Lilma. R$45,00. Do Lilma. Fechando. Uma fruteira, gente. Em vidro azul. Muito bonita. Fechando, então. O lote número R$375,00. Não teve lança. Vamos para o próximo lote. Lote número R$376,00. Peça Empregão. Olha aí, gente. Máquina manual número 8 para pregar botão de pressão. Tá? Rebite, Ilhós, Nova, Manufatura, Graziano. Que nome bonito, né, cara? Graziano. Lindo nome. Olha aí. Já temos um lance agora de R$120,00. R$120,00 eu já tenho. Quero R$140,00. R$120,00 é Vespasiano. R$140,00 eu quero agora. Do Lilma. R$140,00 eu já tenho. R$140,00 eu já tenho. Um lance de Belo Horizonte. Vespasiano disputando com Belo Horizonte. Mais uma vez. R$140,00 eu já tenho. Quero R$160,00. Do Lilma. Gente, valor de mercado dessa peça. R$300,00. R$290,00 nessa média. Tá? Fechando, então. A peça é nova. Peça é nova. Ainda vai com essas peças aí para você usar. Vendido, então. Lote número 376. Vendido. Vai para Belo Horizonte por R$140,00. Muito obrigado. Próximo lote. Número 377. Peça em empregão pessoal. Vejam que bela peça. Bela peça em vidro. Aí, ó. Vaso floreira em vidro gravado. Muito bonito. Olha aí que beleza. R$45,00 é o lance de Belo Horizonte. R$50,00 eu tenho agora o Vespasiano. Muito bonito, gente. Olha aqui. Aqui na iluminação aqui, ó. Dá um efeito muito bonito, tá? Para você encher de água aqui e colocar um arranjo aqui de flores. Linda peça, tá? Vamos lá. R$50,00 eu já tenho. Quero R$60,00. R$50,00 eu já tenho. Vespasiano está vencendo. Quero R$60,00. Está disputando Vespasiano em Belo Horizonte mais uma vez aqui. R$50,00 eu já tenho. Quero R$60,00 eu dou-lhe uma. R$50,00 eu já tenho. Quero R$60,00 eu dou-lhe duas fechando. R$60,00 ninguém? E fechando, então. R$60,00 eu tenho agora. Belo Horizonte do bairro Caissara. R$60,00 eu já tenho. Vespasiano, R$70,00 do-lhe uma. R$60,00 eu já tenho. Quero R$70,00 do-lhe duas. Linda peça, gente. Sem brincadeira. Em vidro. R$70,00 eu já tenho. Vespasiano, R$70,00. R$70,00 eu já tenho. Quero R$80,00 do-lhe uma. R$70,00 eu já tenho. Quero R$80,00 do-lhe duas fechando. Linda peça. Linda, linda, linda. E vendido, então. É isso? Vendido. Lote número 377. Vendido. Vai para a cidade de Vespasiano, Minas Gerais. Muito obrigado. Próximo. Lote número 378. Peça a empregão mais um par de mãos francesas. Já temos um lance aqui de São Paulo. Capital. R$30,00 eu já tenho. R$30,00 eu já tenho. Ninguém está precisando de mão francesa. Não, gente. Mão francesa. Ninguém? Olha aí. R$30,00 eu já tenho. Quero R$35, do-lhe uma. R$30,00 já tenho. Quero R$35,00 do-lhe duas fechando. Pessoal, aqui, ó. Vou fazer um anúncio para vocês. Teremos o leilão presencial em junho. Mês seis. É o próximo leilão que nós vamos fazer. É o leilão presencial e virtual também. Tá? Nós vamos montar toda a estrutura. Eu vou pensar aqui como que nós vamos fazer para servir as pessoas, né? Da melhor maneira. É, vai ter um comes aí. Oi? Aqui, ó. É, tem que fazer reserva, tá? Tem que entrar em contato aqui e fazer reserva. Olha aí, o lote número 378. Vendido. Vai para São Paulo, capital, por R$30,00. Muito obrigado. Próximo lote agora, o lote número 379. E aí, já temos uma disputa aqui. Quem é o vencedor aqui? É a cidade de dois irmãos do Tocantins. Vencendo por R$25,00 aqui o capacete do Comandante Bacará. Olha aí que beleza. R$25,00 já tem. Quero 30, eu dou-lhe uma. R$25,00 já tem. Quero 30, dou-lhe duas fechando. E o lote número 379. Opa, entrou o lance agora de Vespasiano. Vespasiano, R$30,00 eu já tenho. R$30,00 eu já tenho. Quero 35, dou-lhe uma. R$30,00 eu já tenho. Quero 35, dou-lhe duas fechando. Fechando, então, o lote número 379. Vendido. Vai para a cidade de Vespasiano, Minas Gerais, por R$30,00. Muito obrigado. Próximo lote agora é o lote número 380. Peça empregão. Vou mostrar a saboneteira em porcelana para vocês. Mostra. Saboneteira em porcelana. Está aqui? Que beleza. Aqui, saboneteira em porcelana, pessoal. Olha aqui que beleza. É uma pintura à mão representando rosas aqui. Vamos lá. R$15,00 então eu já tenho. R$15,00 eu já tenho. Quero 20. R$15,00 eu já tenho. Quero 20, dou-lhe uma. Opa, 20 eu já tenho. O lance de Brumadinho. R$20,00 eu já tenho. O lance de Brumadinho. R$20,00 eu já tenho. Quero 25, dou-lhe uma. R$20,00 eu já tenho. Quero 25, dou-lhe duas. Fechando. E o lote número 380, vendido. Vai para a cidade de Brumadinho por R$20,00. Muito obrigado pela compra e participação. Próximo lote número 381, pessoal. Também é um dos destaques da noite de hoje. Olha que beleza. Relógio transistora, caixa em madeira. Marca dia da semana e do mês. Calendar. Funcionamento da pilha. Não testado, sem garantia de funcionamento. E possui desgastes. Olha aí. R$180,00 eu já tenho. O lance de Betim. Está disputando com Belo Horizonte. R$180,00 eu já tenho. Quero 200,00 reais. R$180,00 eu já tenho. Quero 200, dou-lhe uma. R$180,00 eu já tenho. Quero 200, dou-lhe duas. Fechando, então. O lote número 381, vendido. Vai para a cidade de Betim, Minas Gerais. Muito obrigado. Próximo lote número 382, calçados femininos. Olha aí. Parte de sandálias da marca Dumont. Marca de uso tamanho 37. Dou-lhe uma, eu quero 20. Dou-lhe duas, eu quero 20 agora. Dou-lhe duas, fechando. Lance rápido, não tem tempo para pensar, não. Lote número 383. Então, peça em pregão, pessoal. Vejam. Olha aí, ó. Estas tacinhas para sobremesa. É em cristal francês. Olha que maravilha de peça. São cinco pecinhas. Cinco tacinhas como essa aqui. Olha aí, gente. Vamos lá. Já está em 130. 130 é o lance do Rio de Janeiro. Está disputando com o Irecé, na Bahia. 130 eu já tenho. Quero 150. Dou-lhe uma. 130 eu já tenho. Quero 150. Dou-lhe duas. Fechando, então. O lote número 383. Vendido vai para a cidade de Rio de Janeiro por 130 reais. Muito obrigado. Próximo lote número 384. Peça em pregão, pessoal. Vejam que bela peça. Vejam que bela peça aqui, gente. Olha aqui que beleza. É uma jarra em cobre com alça. Com alça, né? O bojo da jarra em alto relevo, tá? Possui ínfimas moças. Altura 26,5 centímetros. Gente, uma peça lindíssima. Lindíssima, lindíssima. Vamos lá, então. 65 eu já tenho. Quero 75. Dou-lhe uma. Lance de Belo Horizonte está vencendo. 65 eu já tenho. Quero 75. Dou-lhe duas. Fechando. 75 eu tenho agora. Lance de Brumadinho. Brumadinho, 75. 75 eu já tenho. Eu quero 85 reais. 75 eu já tenho. Quero 85. Dou-lhe uma. 75 eu já tenho. Quero 85. Dou-lhe duas. Mandar um abraço aqui para a Patrícia, daqui da cidade de Brumadinho. Para a Ana Maria, daqui de Brumadinho também. Ana Lúcia. Marta. Todo mundo aí. A Elcia também. Olha aí, gente. Lote número 384 vendido. Vai para Brumadinho, Minas Gerais. Muito obrigado pela compra e participação. Próximo lote número 385. Chegamos também num dos destaques da noite de hoje. Um par de lanternas de teto em metal. E vidro. Lindas essas peças aqui. Quem veio aqui gostou muito disso aqui. Olha aí, gente. Gente, vamos lá. A dona mora lá no Canadá. Deixou aqui para a gente vender. Tá bom? A proprietária. Vamos lá, gente. 120 reais eu já tenho. 120 eu já tenho. O lance de Belo Horizonte está disputando com a Aracaju. Agora, Belo Horizonte lançando 140. 140 eu já tenho. 140 eu já tenho. Quero 160. 160 eu já tenho. O lance de Brumadinho. 160 eu já tenho. Quero 180 do Luma. 180 eu já tenho. 180 eu já tenho. O lance de Belo Horizonte disputa. Opa! Vespasiano 200. Vespasiano 200. Três pessoas na disputa. 200 eu já tenho. Quero 220 do Luma. 220 eu já tenho. Lantes e Brumadinho. 220. 240 eu já tenho. Belo Horizonte. São três pessoas na disputa aqui. 240 eu já tenho. Quero 260 do Luma. 260 eu tenho. Agora, Brumadinho. 260 eu já tenho. Brumadinho. 260 eu já tenho. Quero 280. 260 eu já tenho. Quero 280 do Luma. 280 do Luma. Fechando. Lance rápido. 280 Belo Horizonte. 280 Belo Horizonte. Agora, eu quero 300. Do Luma. 300 reais. Do Luma. Lance rápido. Pode pensar, não. É emoção. Fechando, então. O lote número 385. Vendido. Vai para a cidade de Belo Horizonte. Por 280 reais. Muito obrigado pela compra e participação. Próximo lote. Número 386. Peça e empregão. Pessoal, vejam que bela peça. Bela e cobiçada peça. Belíssima compoteira lágrima. Pintada ao gosto. Fogo. Carnival Glass. Muito bom o estado de conservação. Apresenta desgaste na pintura interna. Altura. 19 centímetros. 400 reais eu quero agora. 400 é vidrão antigo. É vidrão antigo, pessoal. Olha aí que beleza. 400 eu já tenho. Não tenho ainda. Eu quero 400 do Luma. 400 reais. Meu Deus do céu. 400 não tem lance. Vai ter lance posterior. Do Luma e duas. Fechando. Vai ter lance posterior. Esse aqui. Não peguei para mostrar para evitar acidente. É uma peça tão rara. Fechando então. Vamos para o próximo lote. Lote número 387. Peça e empregão, pessoal. Vejam. Olha aí. Temos um lance de Belo Horizonte. Agora o Belo Horizonte vencendo por 100 reais do bairro. Itapuã. Bairro Itapuã. Belo Horizonte vencendo. Agora 120. 120 reais agora. Belo Horizonte. Lance automático. A peça é lindíssima, tá, gente? É uma colcha em crochê tamanho Queen. Podem haver fios soltos. 120 eu já tenho. Quero 140. 120 eu já tenho. Quero 140 do Luma. 140 eu já tenho. Vespasiano. 140 eu já tenho. Vespasiano. 140 eu já tenho. Quero 160 do Luma. 140 eu já tenho. Quero 160 do Luma. Fechando. Fechando, então. Olha o galo aqui. Lindo esse galo, né? Lindo o galo. Meu companheiro aqui, junto com o Buda também. Lindo esse Buda aqui. Tamanho natural. Tá? Olha aí, ó. Fechando, então. Lote número 387. Vendido. Vai para Vespasiano por 140. Muito obrigado. Próximo lote. Número 388. Peça empregão. Vou mostrar também. Vou mostrar para vocês. Lote número 388. Uma peça antiga, gente. Toda a casa da vovó tinha isso. É, na casa da vovó tem isso. Casa de vó tem que ter isso aqui para a gente ficar lembrando. Ah, na casa da minha vó tinha. É isso e a Santa Ceia. É, a Santa Ceia tem que ter, né? Aqui é Nossa Senhora e Jesus Cristo. Que beleza. Linda peça em madeira antiga. Muito bonito isso aqui, tá? Vamos lá, gente. Aqui, ó. Tem esses apliques todos. Está completa. Só falta o cordão e pendurar na parede. Vamos lá, gente. 30 reais eu já tenho. É um lance de Morretes. A cidade de Morretes, Paraná. Disputando aqui com Jacaré e São Paulo e Betim. Morretes está levando a melhor agora. Morretes, 30 reais eu já tenho com a 35 do Lilma. 30 reais eu já tenho com a 35 do Lilma. Fechando. Ninguém vai dar 35? Fechando, então. O lote número 388. Vendido. Vai para a cidade de Morretes, no Paraná. Por 30 reais. Muito obrigado. Próximo lote número 389. Peça em pregão, pessoal. Castiçal. Esse em vidro azul. Olha aí, gente. Que belas peças. Não, está uma mesa. Isso aqui para o pessoal de mesa posta. Eu fico doido com esse estranho. Olha aqui. Par de castiçais em vidro azul. Olha aí que belo trabalho em metal espessorado a prata. Representando pétalas de rosas aqui. O botão de rosa aí abrindo. Belo conjunto isso aqui. Olha aí, gente. Já está em 80 reais. Um lance de Cotia, São Paulo. Vencendo aqui o lote número 389. São essas duas peças aqui. Par de castiçais em vidro azul e metal espessorado a prata. Olha aí que beleza. 80 reais eu já tenho. Quero 90. Dole uma. 80 reais eu já tenho. Quero 90. Lance rápido. Dole duas. Fechando. Olha só que maravilha. Fechando então o lote número 389 vendido vai para a cidade de Cotia, São Paulo por 80 reais. Muito obrigado pela compra e participação. Próximo lote número 390. Peça empregão. Olha aí. Livro Star Wars Observe It. São 2.500 questões. Teste o seu conhecimento de Star Wars. Teste o seu conhecimento. Gente, o valor de mercado desse livro aqui gira em torno de 400 reais. Se você é revendedor e quer ganhar uma margem muito boa, compre esse livro. Tá bom? Para vender depois. Olha aí. 60 reais é um lance de base. Quero 60. Dole uma. 60 reais. Eu quero 60. Dole duas. Fechando. Meu Deus. 60 reais. Ninguém, né? Inacreditável. Próximo lote. 391. Lote número 391. Pé sem pregão, pessoal. Tapeçaria de parede com 1,53 por 63 centímetros de altura. Desgastes. Tá? 61 reais eu já tenho o lance de Vespasiano. 61 já tenho. Quero 71. Dole uma. 61 já tenho. Quero 71. Dole duas. Disputou aí. Jacareí e Vespasiano. E Vespasiano levando a melhora aí, ó. E o lote número 391. Vendido. Vai para Vespasiano, Minas Gerais. Por 61 reais. Muito obrigado. Próximo lote número 392. Peça em pregão, pessoal. Vejam. Conjunto para churrasco contendo três peças. Uma espátula. Uma faca longa. E um pegador. Na verdade, né? Um pegador. Coloquei um erro de digitação aqui. As peças em inox, tá? E vão na embalagem. Vamos lá, então. Lote número 392. Já temos um lance aqui de 40 reais. 40 reais é o lance de Brumadinho. Disputou aí com Itaú, Minas Gerais. Brumadinho está levando a melhora agora. 40 reais. Já tenho. Quero 45. Dole uma. 40 reais. Já tenho. Quero 45. Dole duas. Fechando. Olha que maravilha. Vamos lá, então. Fechando agora. O lote número 392. Fechando, então. E vendido. Vai para Brumadinho por 40 reais. Muito obrigado. Próximo lote. Estamos chegando no finalzinho do leilão, gente. Próximo lote agora. O lote número 393. Peça empregão, pessoal. Vamos lá. Olha aqui, ó. É uma onça em ferro pesada para danar. Patinada no dourado aqui. Olha aí que beleza. 100 reais eu já tenho. 100 reais eu já tenho. Um lance de morretes. 120 agora. Morretes. 120. O lance automático prevalece sobre o lance simples. Tá bom? Opa. Vespasiano. 140. 140 reais agora. Vespasiano. 140 reais eu tenho agora um lance de Vespasiano. Olha aí. 140 eu já tenho. Quero 160. Dole uma. 140 eu já tenho. Quero 160. Dole duas. Fechando. Olha aí. A onça em ferro. 160 eu já tenho agora. 160. Lance de morretes. Cidade do Paraná. 160. Tem uns mosquitos aqui, cara. Cheio de mosquitos aqui me incomodando. Meu Deus do céu. 180 agora. Vespasiano. 180 agora. Vespasiano. Olha a onça. Olha aí. 200 agora. Região. A cidade de morretes. 200 reais eu já tenho. Eu quero 220 dole uma. 200 reais eu já tenho. Quero 220 dole duas. Fechando. A onça é deitada. E por 200 reais o lote número 393. Arrematado então. Vai para a cidade de Morretes. Paraná. Um grande abraço pessoal de Morretes. Próximo lote. Lote número 394. Peça empregão pessoal. Vejam. Capacete de coleção Star Wars. Lando Clarizian. 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 Vai saber como é que diz isso. 50 reais eu já tenho. Um lance de dois irmãos do Tocantins. Capacete Star Wars aí. Miniatura. Olha aí. 50 eu já tenho. Quero 60 dole uma. 50 eu já tenho. Quero 60 dole duas. Disputou aí. É isso aí. Difícil de achar. Não é comum não. 60 reais então ninguém. Fechando então. Por 50 reais. Disputou aí. Belo Horizonte. E a cidade lá do Tocantins. Venceu por 50. Muito obrigado. Próximo lote número 395. Peça empregão pessoal. Vejam. Mesa lateral em madeira nobre. Com rico trabalho aí. É. Recortado aí na madeira. Né. Olha aí. Vamos lá gente. Mesa lateral em madeira nobre. Dole 220 reais. É um lance de base. Quero 220 dole uma. 220 agora. Eu quero 220 dole duas. Fechando. Pois é. Vamos lá então. Fechando. O lote número 395. Lote sem lança. Então passamos. Vamos para o próximo. 396 é o lote. Olha aí. Diversas peças em plástico. São 10 peças. Chegamos aqui ao final. Estão chegando ao finalzinho do leilão. Hein gente. Atenção aí. Diversas peças em plástico. São 10 peças. 10 reais. Eu quero 10. Dole uma. 10 reais em um lance de base. Quero 10 reais. Dole duas. Fechando. Gostaria de mandar um abraço para a cidade de Salinas. Grande abraço aí. Produtoras de cachaça. Da melhor qualidade. Olha. Lote sem lança. Estou passando. Vamos para o próximo. Lote 397. Peça em pregão pessoal. As cachaças de Salinas são as melhores. Não tem jeito. A de um Burana. Então. Meu Deus. Uma delícia. Olha aí. O lote número 397. Peça em pregão. Bandejas redondas em metal prateado. Gente. São peças. Olha aí que peças bonitas. Essas peças aí. Para servir. 20 reais eu já tenho. Lanças de Belo Horizonte. Eu quero 25. Dole uma. Ó. 25 eu já tenho. 25 eu já tenho. Quero 30. Dole uma. 25 eu já tenho. Quero 30. Dole duas. Fechando. É incrível. As cachaças de lá chegam a ser doce. Doces. Assim. Nossa. Que delícia. Elas são licorosas. Perfeitas. É remédio. Olha aí. Olha aí. 25 reais. Então vendido. Lote número 397. Para Belo Horizonte. Minas Gerais. Muito obrigado. Próximo lote agora. Lote número 398. Peça em pregão pessoal. Vejam. Olha aí. Colcha. Marca decoração. Casa e companhia. 100% algodão. As medidas. Tamanho ideal para cama king. Pode haver fios soltos. 60 reais. É um lance de base. Um lance simbólico. Eu quero 70. 60 eu já tenho. Quero 70 dole uma. 60 eu já tenho. Quero 70 dole duas. Fechando então. E o lote número 398. Vendido então. Vai para a cidade de Belo Horizonte. Minas Gerais. Por 60 reais. Muito obrigado. Próximo lote agora. Lote número 399. Peça em pregão pessoal. Mais DVDs. Agora. Agora. Cara. Isso aqui que é coisa boa mesmo. Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. Kubrick. Cara. Esse cara só faz filme sensacional. Tá? É um diretor. Olha aí. Com dois DVDs lacrados. Volume 2 e boxe das temporadas completas de Fringe. Ah. Grande conspiração lacrados. Olha aí. Que beleza. São Paulo está vencendo agora por 47. 47 eu já tenho. Agora eu quero 52. 47 eu já tenho. Quero 52 reais. Dole uma. 47 já tenho. Quero 52 reais. Dole duas. Fechando. Não dorme não gente. Já está acabando. Já vou deixar vocês em paz. Para vocês dormirem. Amanhã tem mais. Olha aí. Vendido então. Lote número 399. Vai para São Paulo por 47 reais. Muito obrigado. Próximo lote agora. Lote número 400. Peça em pregão pessoal. Vejam aí. É um clone trope. Clone trope. Fase 1. É da tropa dos clones. Olha aí. Capacete Star Wars. Coleção mini capacete. Já estamos aí. 20 reais aqui. Já temos um lance de Vespasiano. Da nossa companheira. Grande amiga aqui de Vespasiano. Lançando nosso leilão. 20 reais já tenho. Quero 25 dole uma. 20 reais já tenho. Quero 25 dole duas. Fechando. E o lote número 400. Vendido então. Vai para Vespasiano. Faltam 21 lotes. Para o leilão acabar a noite de hoje. Vespasiano então. 20 reais. Muito obrigado. Próximo lote agora. Lote número 401. Peça em pregão. É a faca. Olha que faca legal gente. São duas facas aqui. Esse aqui para você. É o cordame aqui. Para você amarrar onde você quiser. Aqui ó. Esse aqui é faca de caçador bruto. Caverna. É faca de caserna. Original. Caverna. Aqui ó. Essa é faquinha né. Tramontina. Aqui ó. Tramontina cromomobileno. Molibdeno. É cromomolibdeno Brasil. Brasil. Tá. Olha aí que beleza. Vou mostrar agora. A faca grande. Aqui ó. Aqui é a bainha né. Com as duas facas aqui. Tá vendo o tamanho da minha cabeça. Minha cabeça é grande viu gente. Olha aí ó. Essa aqui cara. Faca para caçador bruto. É isso que eu estou falando aqui ó. Tem um balanço muito bom. A faca etc e tal. São duas gente. São duas facas de cromomolibdeno. Lá no quartel o povo paga mil reais. É o povo no quartel do bombeiro paga mil reais. Fica lá exibindo as facas ainda. Tá. Olha aí ó. Aqui ó. 401 é o lote. Facas para caçador bruto. Com bainha em nylon. São duas facas. Olha aí gente que beleza hein. Pesado isso aqui tá. Pesado. Já estamos em 161 reais. É um lance de Porto Alegre e Rio Grande do Sul. São duas pessoas de Porto Alegre disputando a peça tá. 161 já tenho. Quero 181 dole e uma. 161 já tenho. Quero 181 dole e duas. Aí ó. Entrou o lance de Sorocaba. Entrou o lance de Sorocaba São Paulo. 181 já tenho. Quero 201 agora. 201 dole e uma. 201 dole e duas. Fechando. Olha o cordame aí pra amarrar. Fechando então. O lote número 401. Vendido. Vai para Sorocaba São Paulo. Por 181 reais. Esse aqui é faca mesmo. Esse aqui. Cara. Esse aqui. Cara. O cara vira homem na hora. Isso aqui. Na hora que pôs isso aqui na cintura. Tem bala que segura isso aqui. Tem bala que segura isso aqui não. Olha aí ó. Próximo lote então. Lote número 402. Pé sem pregão. Aqui ó. Spots de embutir em metal e vidro rosê. O vidro é vidro italiano. Tá. Que chique hein. Spots com vidro italiano. Olha que chique. Olha aí ó. 20 reais é o lance de básico. Quero 20 reais. Quem der leva. Dou ali uma. Quem der leva. Dou ali duas. Fechando. Quem der leva hein. Levou. Vai levar. Então olha ó. 20 eu já tenho. Quero 25. Dou ali duas. Fechando. O lote número 402. Então. Vai para a cidade de Vespasiano. Por 20 reais. Muito obrigado. Próximo lote agora. O lote número 403. Peça. Empregão pessoal. O preço. Esses 35 reais aí. Não pagam um suporte. Aqui ó. 35 reais. Não pagam um suporte de pratos desse aqui. Um dos dentes. Tá. Não queria desanimar não. Peraí. Deixa eu segurar esse aqui. Três suportes de pratos em madeira. Invernizado. Invernizado e etc. Aí. Toma dois. Aqui ó. Acho que não é menor. Aqui ó. Agora eu vou pôr esse. Aqui ó. Aí acompanha. Acompanha o prato ainda. Não amor. Não aqui. São todos do mesmo tamanho. Aqui ó. Acompanha o prato. Acompanha o prato. Tem um lascadinho que nem aparece quando você põe aqui no suporte ó. Tá vendo? O lascado não tá aparecendo. Agora aparece. Agora tá aparecendo. Agora não tá. Tá vendo? Vamos lá então gente. 35 reais tá muito barato. 35 tá barato demais. Eu quero 40. 35 já tem. A disputa entre Belo Horizonte e Brumadinho. Campinas também tá participando da disputa. Olha aí ó. Já estamos aí. 45 reais Brumadinho. 45 já tem. Quero 50. Dole uma. 45 já tem. Quero 50. Dole duas. Olha que prato bonito. Bonito né? Uma cena antiga. Parecendo um Cusquenha. É moderno mas imita antigo. É imita antigo aqui. Muito bonita essa pintura aqui. 45 reais. Vendido então. Lote número 403. Vendido. Vai ficar por aqui mesmo hein Brumadinho. Próximo lote então. Lote número 404. Tropeça Empregão Pessoal. Vejam. É um conjunto de quatro cremeiras em porcelana. Uma delas com fio de cabelo. Dá pra ver na foto aí. É a primeira da esquerda pra direita. Tá com fio de cabelo no bico aí. Esse preço não paga uma delas. São peças em porcelana pra revenda aí. Tá muito bom hein. Vamos lá então. Aqui ó. Lote número 404. Já tem 30 reais. Já tem aqui. 30 reais já tem. O lance de Lagoa Santa. 30 eu já tenho. Quero 35 do olho uma. 30 eu já tenho. Quero 35. Do olho duas fechando. Fechando. Opa. 40 reais eu tenho agora. Não tá dormindo não né. Tá acordado aí. Vocês estão acordados hein. Todo mundo acordado aí. Que beleza. Olha aí que beleza. Tô vendo vocês daqui hein. Olha aqui. Vamos lá então. 45 reais já tem o lance de Belo Horizonte. 45 já tem. Quero 50 do olho uma. 45 já tem. Quero 50 do olho duas fechando. 50 já tem. 50 já tem. Quero 60. 50 já tem. Quero 60 do olho uma. 50 já tem. Quero 60 do olho duas fechando. Lance rápido. Vendido. Fechando então o lote número 404. Vendido. Vai para Belo Horizonte minhas gerais. Muito obrigado. Próximo. Lote número 405. Lote número 405. Peça empregão pessoal. Porta pílula. São 5 unidades. 30 reais eu já tenho. São 5 unidades aqui. Vamos lá. 30 reais eu já tenho. Aí. Belo Horizonte. Lagoa Santa. Brumadinho, Lagoa Santa e Belo Horizonte. Está levando a melhor. 30 reais eu já tenho. Quero 35 do olho uma. 30 reais eu já tenho. Quero 35 do olho duas fechando. Opa. Entrou agora. 40 reais agora. Lançou Brumadinho. Agora 40 reais Belo Horizonte. 40 reais eu já tenho. Quero 45 do olho uma. 45 eu já tenho. 45 reais eu já tenho. São 5 presentes num lote só. 45 já tenho. Quero 50 do olho uma. 45 já tenho. Quero 50 do olho duas fechando. Bora. 50. Estou fechando. 50 reais. Quero 50. E fechando então o lote número 405 vendido para Brumadinho por 45 reais. Muito obrigado. Próximo lote. Número 406. Peça empregão pessoal. DVDs diários de Battlefield. É da National Geographic. Eu acho. É isso. Não. Não é da National Geographic. Não. Mas é do Discovery Channel. A série aí. Battlefield. É diários de Battlefield. Histórias reais vividas no front. Tá. É do Discovery Channel. Tá. Acompanha aí o box de DVDs do Star Wars. Não. Da X-Men. Muito legal esse lote aí. 406 é o lote. Já tem 20 reais aqui do Rio. Eu quero 25 do olho. E fechando então o lote número 406 vendido. Vai para a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Por 20 reais. Muito obrigado. Próximo lote número 407. Peça empregão pessoal. Mais DVDs diversos. Entre eles sete homens e um destino. Filmaço. Filmaço. Tem aqui outro filmaço também. Esse Apocalipto aqui. Mel Gibson. Então o Conan. O Bárbaro. Muito legal hein. Vamos lá então. 80 reais eu já tenho. Lance de São Paulo. 80 reais eu já tenho. Quero 90 do Rio Mano. 80 reais eu já tenho. Quero 90 do Rio Mano. Do Rio Mano. Fechando. E o lote número 407 vendido por 80 reais. Vai para a cidade de São Paulo. Capital. Muito obrigado. Próximo lote número 408. Peça empregão pessoal. Olha aqui as travessas. Conjunto de travessas em peixesqueiras. Em porcelana. São três unidades. Olha aí. Já estamos em 65 reais. Belo Horizonte está vencendo. Belo Horizonte agora 75. Aqui ó. Essa aqui é a menorzinha. World Collection. É. Isso aqui pode ir no microondas. E na máquina de lavar louças. Tá. Aqui ó. Essa de boca. Essa é a menorzinha. Cara. Isso aqui é de extrema qualidade. Isso aqui estava em uma casa lá no Alphaville. Cara. Não é qualquer coisa não. É. Isso aqui não é qualquer coisa não. Rapaz. Você está doido. Aqui ó. Essa é a média. E essa é a maior. Tá vendo. Cara. Elas tem um design muito bonito. Compridas assim. Lindas isso aqui. Cara. Isso aqui é sensacional. Sem brincadeira. 75 reais eu já tenho. 75 eu já tenho. Quero 85 do Lio. Mano. 75 eu já tenho. Quero 85 do Lio. E duas fechando. Disputa aí. Belo Horizonte. São duas pessoas. Disputando com uma pessoa de Brumadinho. Brumadinho parou. E fechando então. O lote número 408. Vendido. Vai para a cidade de Belo Horizonte. Muito obrigado. Próximo lote agora. O lote número 409. Peça empregão. Pessoal. É o leão. Vou mostrar o leão para vocês. Nossa. Pesadíssimo. É muito pesado esse leão aqui. Não percebi. Não é muito a pena. Olha agora os detalhes. Nossa senhora. Quase que eu... É pesado demais. Trim. Está doido. Eu esqueci que era tão pesado assim. Gente. É pesado. Padaná. São duas placas de granito aqui. Acho que é um mármore preto. Não sei o que é isso. E o leão aqui em metal dourado. Olha aí. Que lindo. Linda peça. Vespasiano agora 120. Nossa senhora. Olha aí. É do Lions Club. Lions Club Internacional. Tem que deixar esse trem aqui. Está excelente. Está doido. Esse trem é pesado demais na conta. Peso absurdo isso aqui. Vamos lá então. Viram o tamanho dele? Pois é. Está barato ainda. Não está? 120. 120 está barato. Quero 140. Dole uma. 120 eu já tenho. Quero 140. Dole duas. Fechando. Fechando é o seu leilão do Zé de Março. E vendido então o lote número 409. Pesadaço esse leão aqui com esse negócio. Por 120 reais vai para Vespasiano, Minas Gerais. Muito obrigado. Próximo lote número 410. Peça empregão pessoal. Panos bordados em ponto cruz com apliques. São três unidades. Olha aí. Já temos o lance de Belo Horizonte. Curitiba, Paraná. 15 reais está vencendo. Curitiba já tem 15. Eu quero 20. Dole uma. 20 reais. 20 reais. Eu quero 20. Dole duas. Fechando. Ninguém ainda vai dar 20. Então eu vou mandar para Curitiba por 15 reais. O lote número 410. Vendido então. Vai para Curitiba. Muito obrigado. Próximo lote número 411. Peça empregão pessoal. Antiga forma para servir rocambole. Confeccionada em metal prateado. As medidas dela aí. Olha aí. 50 reais eu já tenho. Quero 60. 50 eu já tenho. Quero 60. Dole uma. 50 eu já tenho. Quero 60. Dole duas. Brumadinho está vencendo. Disputou aí. Brumadinho. Boracéia. São Paulo. E Brumadinho venceu. Vendido então. Lote número 411. Para Brumadinho por 50 reais. Muito obrigado. Próximo lote. Agora o lote número 412. Peça empregão pessoal. Lote de diversos. Espeçorados. E metal. Espeçorados a prata aqui. Sendo um deles um açucareiro com tampa adaptada. Olha aí. Que bacana. 40 reais eu já tenho. O lance de Itaúna. 40 reais eu já tenho. Eu quero 45 dole uma. 40 reais já tenho. Quero 45 dole duas. Fechando. 45 reais. Já tenho agora um lance de Brumadinho. 45. Vespasiano. 45 Vespasiano. Eu quero 50 dole uma. 45 já tenho. Quero 50 dole duas. Fechando. E aí. E aí. Hoje nós tivemos uma chuva aqui. Ainda bem cara. Estava demorando aqui para chover. E fechando então o lote número 412. Vendido para Vespasiano por 45 reais. Muito obrigado. Próximo lote agora. O lote número 413. Mais DVDs diversos. Sobre ciência e astronomia. Gente. Para vocês que gostam de ciência e astronomia. Vocês tem que seguir o canal do Sérgio Sacani no YouTube. O Sérgio Sacani é uma pessoa incrível. É um cientista. É um geólogo. Cientista. Muito interessante. Sobre ciência e astronomia. Fala tudo. O cara entende de tudo. Vamos lá. 10 reais já tem o lance do Rio de Janeiro. 10 reais já tem. Quero 15 dole uma. 10 reais já tem. Quero 15 dole duas. Vamos fechando. E o lote número 413. Vendido então. Vai para a cidade do Rio de Janeiro por 10 reais. Muito obrigado. Próximo lote. Número 414. Peça empregão pessoal. Diverso em cerâmica. Miniatura de filtro de barro com bicados. Acompanha xícara com pires e pratinho. Olha aí. 15 reais já tem o lance de Belo Horizonte. Disputou com Brumadinho. 15 reais já tem. Quero 20 dole uma. 15 reais já tem. Quero 20 dole duas. Fechando. Hoje vamos até o lote número 421. Chegando no finalzinho já da noite de hoje. E vendido então. Lote número 404. Vai para Belo Horizonte por 15 reais. Muito obrigado. Próximo lote número 415. Peça empregão pessoal. Olha aí que linda peça. Essa veio não. Essa não veio não. Antiga manteigueira galinha em vidrão verde clara. Verde claro. Apresenta bicados na base superior. Essa ou é a outra? Não. É uma mais escura. Acho que é essa aí. Tem essa e tem essa. Não. É aquela lá. Olha ali. Vou mostrar para vocês. É uma peça muito cobiçada. Gente. E ela é linda. Ela é linda. É difícil de achar. Normalmente você acha só essa peça aqui ou essa. As duas assim é difícil. Vamos lá então. R$ 260. Eu quero R$ 260. Vamos lá gente. R$ 260 dole e uma. Vai ter lance posterior. Se não arrematar agora vai ter lance posterior. R$ 260 dole e duas. Ninguém. Então passa o lote. Vamos para o próximo. Próximo lote número 416. Peça empregão pessoal. Vejam aí que bela peça. É um magnífico e grande crucifixo de madeira. De mesa. Em Jacarandá. Olha a altura dele. Ele é imenso. Um metro e pouco. Aqui ó. Dá um tacão. Tem que tirar essa fruteira ali. É. Gente é essa peça aqui ó. Essa peça aqui ó. Linda a peça. Está do lado Buda aqui. É enorme. Esse Buda é tamanho natural. Tá? Olha aqui. Jacarandá maciça. É peça de mais de 700 anos. É uma peça linda gente. Isso aqui ó. Você pode tirar dessa base de madeira. E colocar na parede esse crucifixo. Tá? Isso é para você usar na capela. Ou no quarto de casal mesmo. Fica lindo. Tá bom? Vamos lá então. Ninguém tem interesse né? Então tá. Vamos lá. Próximo lote então. Vou fechar. Lote número 416. Ninguém tem interesse. 280. Dole uma. Dole duas. Fechando. Fechando então. Vamos para o próximo. Opa! Graças a Deus. Tem um lance aqui de Vespasiano. Salvadora da Pátria. Olha aqui. Vamos lá então. 280 eu já tenho. Quero 300 dole uma. 280 eu já tenho. Quero 300 dole duas. Você vai vir buscar suas peças pessoalmente. E vai gostar muito dessa peça aqui. Você vai ficar muito... Vai gostar muito. Vendido então. Lote número 416. Vendido. Vai para Vespasiano. Por 280 reais. Muito obrigado. Próximo lote agora. Lote número 417. Peça Empregão pessoal. Diversas peanhas. São 7 unidades. Sendo 5 em madeira. 2 em material plástico. Uma delas apresenta pequeno quebrado na base. Tá? 40 reais. Já temos um lance aqui de Jacaré. E São Paulo está disputando com a cidade do Rei Pelé. Né? A cidade do Rei Pelé não. A cidade do Rei Pelé é 3 corações. Minas Gerais. A cidade de Santos. São Paulo. Eu prefiro as curvas da Estrada de Santos. Vamos lá. Então 40 reais já tem aqui. Jacaré aí. 40 reais já tem. Quero 45 do Lio, mano. 40 reais já tem. Quero 45 do Lio. Duas e tá muito barato. São... É preço pra revenda, hein? É preço pra revenda. Esse aqui ainda tem uma margem muito boa. Fechando então. Lote número 417 vendido. Vai pra cidade de Jacaré e São Paulo por 40 reais. Muito obrigado. Próximo lote número 418. Peça empregão, pessoal. Livro Star Wars Lego Caracter Enciclopédia. Acompanha o boneco Lego. Acompanha o boneco do Ian Han Solo. Tá? Da Lego. Com o tema Star Wars, né? Gente, aqui ó. Sem brincadeira. Eu vou falar um negócio pra vocês. Tá vendo esse bonequinho aí? Tem um negócio redondo assim, vermelho. Tá vendo esse bonequinho aí? Só ele vale 45 reais, tá? Só ele. Sozinho. Só ele. Vamos lá, então. 45 reais é o valor de base. Eu quero 45 do Lio, uma. 45 do Lio, duas. Ninguém vai dar 45. Não acredito. Fechando, então. Vamos para o próximo lote, que é o que interessa, né? Próximo lote número 419. Peça empregão, pessoal. Máquina fotográfica antiga. E a Chica 200N. Não testada. Marcas de uso, hein? Já temos um lance aqui de Cataguases, Minas Gerais. Disputou São Paulo, Belo Horizonte. Cataguases, Minas Gerais. 30 reais já está vencendo. 30 reais já tem. Quero 35 do Lio, uma. 30 reais já tem. Quero 35 do Lio, duas. Fechando. E fechando, então. O lote número 419, vendido. Vai para a cidade de Cataguases, Minas Gerais, por 30 reais. Muito obrigado. Próximo lote número 421. Falta só mais um lote. Lote número 421. Fechando, então. Opa. Aqui, ó. Lote número 420. Peça empregão. Projetor Epson LCD. Aí, gente. Acompanha CD driver de instalação, cabos fonte, controle remoto, cabo de dados VGA e USB, tá? E adaptador de tomada. Acompanha a bolsa original acolchoada, gente. Meu Deus. Aqui. Sem brincadeira. O projetor dessa marca da Epson. Epson é marca de equipamentos de tecnologia, né? É 2.200 reais, no mínimo. No mínimo, tá? Esse aqui tem um preço para revenda absurdo. Vamos lá. 300 reais é o valor de base que era agora. 300. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Fechando. Fechando, então. Ninguém deu interesse. Teve interesse na peça. Então, vamos para o próximo, né? Chegamos, então, ao último lote da noite de hoje. Lote número 421. É um vaso em vidro incolor com 24 centímetros de altura. Acompanha essas bolinhas. Bolinhas de gude, né? Cara, isso é uma peça decorativa muito bonita. Eu estava vendo um filme outro dia. Tinha uma na mesa, assim. Tinha um vaso igual esse. Assim, com essas bolinhas coloridas e tal. É, e não é pequeno esse aqui, tá? É grande. Vamos lá, então. 15 reais eu já tenho. Eu quero 20 reais. É a disputa entre Belo Horizonte e Vespasiano. Para fechar o leilão da noite de hoje, Belo Horizonte e Vespasiano na disputa. 15 reais eu já tenho. Quero 20, doule uma. 15 reais eu já tenho. Quero 20, doule duas. Fechando. Descanso. Aqui, gente. Então, vendido o lote número 421. Vendido. Vai para a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Por 15 reais. Muito obrigado a todos vocês pela presença e paciência, né? Que vocês estão acordados até agora. Muito obrigado por tudo, viu, gente? Um grande abraço para vocês. E amanhã nós vamos iniciar a partir desse lote aqui, ó. Número 422. Nós vamos iniciar a partir deste lote aqui, tá bom? Então, aguardo todos vocês amanhã, neste mesmo horário das 19 horas, no nosso site aqui, tá bom? Terceira e última noite de pregão. Um abraço para vocês e até mais.